E aí família, tá começando mais um Meu Sócio Podcast, você já sabe, a resenha aqui é diferente e tá diferente mesmo. Hoje tá diferente, né? Fala comigo, meu sócio Ed. Você tá bom, meu sócio? Como é que você tá? Tô bem, e você, tá bem? Eu tô bem com esse meu nome aqui. Que camisa bonita. Ah, hoje é um dia especial, né? Hoje é, de novo, né? Não, você tá com a mão suada. Ah, eu peguei na... Que eu tava tomando água, a água tá suando. Você sabe que essas garrafas aí, elas são meio suspensas, aí você aperta, do nada, vaza. E a gente tem histórico de garrafas estourar na mesa aqui, vazar, molhar tudo. O M&M que eu diga, né? Não, o MCBM derrubou a garrafa, mas você derrubou umas duas vezes, Ed. Ah, mas é uma descanagem. Tem coisa que você não esquece, né? Tá chegando, Claudiano, aí, ó. Vamos relembrar esses feitos do Ed, os feitos do Paulo também. Eu já dei umas mancadas aí, que derrubei água também. O making of ali, né? Fazer as resenhas ali, ó. Do Van, vai sobrar até pro Van. Mas esquece, não se perdeu de podcast. Ah, na última você me pegou, né? Retrospectivas, né? Foi legal, foi legal. Retrospectivas, que da hora. Pessoal, ações da gente falar do convidado, que hoje, que honra, né? Que honra, cara. Mas vamos agradecer o convidado do último episódio. Você ainda lembra quem foi? Claro, cara. Como que a gente vai esquecer, não? O que que foi? Tô brincando. O Lito! Tô brincando. Do grupo nuance, de pagode aí. Tô brincando, mas é... Cara, a história dele foi sensacional, meu. Verdade. É o primeiro podcast que a gente faz o corte de uma hora e meia. Nossa, verdade. Porque, cara, a história do cara aí, que ele contou, o que ele passou, né? História de superação, né? É, então foi muito bacana conhecer um pouco o Lito, né? E o legal que é o seguinte, até o Elio tá acompanhando a gente aqui, ele contou a história dele, e muitos fãs não sabem, né, que ele passou por isso, nesse período aí, pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, e tipo assim, porque você olha pra pessoa, você olha pro artista, vê ele ali bem, né, numa carreira de sucesso, mas ele tem, né, as lutas dele diárias, tem a vida particular dele, e assim, vamos deixar aqui um ar pra pessoa ir lá, o inscrito, o nosso seguidor, os fãs do convidado aqui também de hoje, clicar no vídeo anterior e assistir a entrevista do Lito, do Grupo Nuance, que foi top, teve várias palinhas, ele cantou também, né? Exatamente. Então, você que não acompanhou aí, corre lá, meus sócios do podcast, ative o sininho das notificações lá, fique por dentro de tudo que acontece lá, porque tem vários convidados top aí, né? Não, e também, não tem como não dizer, né? Dei uma repercussão muito grande aí. O Brasil inteiro tá falando Bora Bill, né? Tá, cara. Aí o Bora Bill vem lá de tão, tão distante, de longe, né? Pro latar, interior de Fortaleza. A gente brinca igual do filme Shrek lá quando é longe, né? Nós somos de longe, Mauá, né? Ele é mais longe ainda, veio pra São Paulo e passou pelo meu sócio podcast, hein? Cara, outra história, né? Aliás, é, todos os convidados que estão passando por aqui, cara, você tá com a moral do caramba, né? Cara, acho que não sou eu não. Trouxe cara de Fortaleza, da Roma, trouxe cara de... Onde mais agora? Eu acho que, eu acho, eu tenho certeza, a gente é abençoado, porque os convidados que vêm aqui, eles primeiro vêm porque gostam do meu sócio podcast, falam, não, o Paulo é legal, aquele cara do lado ali, o Ed, parece ser simpático. Eu vou lá, vou ganhar os dadinhos, né? É o cara das perguntas que me ferra. Não, é nada, tipo, a nossa agenda de contato é boa, mas vamos valorizar o podcast também, né? O pessoal vem pra trocar aquela ideia. É, a gente brinca, mas é... O nome tá forte aí, todo mundo colaborando, ajudando, tá crescendo. Um ano não é fácil, né? É verdade. Não é fácil chegar um ano. Acho que quando você chega num projeto de um ano, que é muito difícil no início, né? Por várias vezes você pensa em desistir, você tem problemas, mas... É verdade, um ano depois cresce. Passa um ano, você vê que... Você olha pra trás e fala, meu, quanta gente boa que passou por aqui. Nossa! Quanto aprendizado, né? Uma retrospectiva rápida aí do mundo do futebol, do pagode, do funk, do entretenimento, por causa dos humoristas. Já dançou na mesa. Você dançou na mesa, eu não? Você lembra a polêmia aí, eu não? Você dançou ali? Aquela vergonha que você passou no pimpolho do arte popular. Vamos falar do convidado aqui pra ele entrar na resenha, que eu vou perguntar pra ele. Depois eu vou recomendar ele ver o vídeo de você dançando no dia do pimpolho. Não, tá? Rodrigo Ferrante Tadei. Mais conhecido como Tadei, né? É, mais conhecido como Tadei no mundo da bola, né? Que honra te receber aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço, você é doido. Já tá acostumado já a ouvir o nome, o termo, né? Ex-jogador ou ainda é muito cedo ainda? Não, já tô acostumado já. Agora é faz de ano, mano. Agora é faz de ano. Voltou às origens. Que honra te receber aqui. Tamo junto. Tadei, obrigado. Sendo bem-vindo, Tadei. Obrigado. O Tadei, que a gente é suspeito pra falar, somos profissionais, imparciais, mas todo mundo sabe que, tanto eu como o Ed, nós somos palmeirense, né? Exatamente. A gente tá aí usando a camisa do Projeto Social da Família Malá, que é muito respeitado, desde 2017, fazendo o bem, reunindo a galera pra assistir o jogo do Palmeiras. Família Malá, tamo junto, compartilha o vídeo aí, porque hoje o Tadei vai falar muito do Verdão, hein? É legal. Hoje tem Palmeiras, cara. É o Guerra, né? Você tá novo ainda, Tadei? 42 anos. É, me mantenho bem, né? Dá pra jogar um Paulistão ainda, hein? É, cara. Não pensou ser um paninho cerejo da vida? Não, cara. Deixa pra lá. Ô, Palmeiras, como é que tá? Tá alinhadinho, tá perfeito. Tá gostoso de ver de fora. Não, tá bem demais, tá bem demais. Tá bom assim, cara. Até pra galera saber também, com certeza tem muito fã, muito torcedor que acompanha o Tadei, ou acompanha o podcast aqui, né? E deixa comentário aqui de algum gol marcante, alguma partida que você viu do Tadei, que você lembra e dá saudade. É legal comentar, né, meu sócio? Ah, é bom, cara. Lembra dos títulos, né? Ah, com certeza, né? Tem muitas histórias, né? Dos gols. Tadei passou ali por Palmeiras. Teve uma passada rápida no futsal ali também no Nacional, vamos falar sobre isso, mas... Nacional, Palmeiras, Siena, Roma e Perugia. É. Construiu uma carreira na Itália, né? Só da Itália, né? Praticamente. Praticamente, 15 anos. De Palmeiras foram 4 anos, alguns títulos, né? Como profissional, 4 anos, né? A base toda no Palmeiras. Sim, sim. E como profissional, 4 anos, né? A primeira era Felipão. E depois fui pra Itália, 15 anos de Itália. Só isso, Andy? Só isso. E ele tá falando e eu tô lembrando daquele drible que ele deu lá, cara. Que coisa que nem, né? Foi pra frente. Já quer perguntar. Não, não vai chegar lá, mas é um drible de salão, né? Um drible de salão, né, cara? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? O zagueiro aí, então, tudo deve estar tudo... O zagueiro deve estar em vontade, né? Já dá pra contar aí um pouquinho dessas histórias aí, né? Meu, tem muita coisa pra perguntar aqui. Não, e assim, o pessoal já mandando mensagem aqui pra falar assim... Falou... Ô, Tadei, você tinha um corte de cabelo diferente, né? É, né? É, você vai envelhecer. O cabelo era bem comprido, né, mano? Tanto é que meu apelido, desde pequeno, né? Desde 4, 5 anos, devido a ter o cabelo grande, era tigela, né? Tigela. Tigela. A apelida era tigela, que mais pra frente eu vou contando o passo a passo... Sim, sim. O porquê que não ficou tigela no futebol, entendeu? É, mas era tigela porque o cabelo comprido, né? E tava cobrindo o olho, né? Minha mãe, mãe, te amo, te amo. Minha mãe querida foi cortar a franja, né? E foi cortando, cortando e ficou bem curtindo. Com a tigela, né? Na rua, o pessoal, ah, colocou uma tigela. E meu pai gostava pouco, né? Xinga a mãe, eu xingava a mãe de todo mundo, aí você sabe como que é, né? O apelido pega quando você... Fica bravo. Você apela, né? Naquela época, foi isso que aconteceu. E daí depois, tadei porque saiu da base do Palmeiras, né? Aí cheguei no profissional. Sim. Em 98, né? Pra profissionalizar. Em 97 eu tava já treinando com o pessoal. Em 98 profissionalizei. E cheguei lá, nada mais, nada menos que o senhor Luiz Felipe Escolari. Tigela não é nome de jogador, não. Eu falei assim, o senhor tem razão. E daí ficou Tadei, é. Não, mas o Tadei, ele é um nome forte. É. Marcante. Quando você fala assim, por exemplo, eu tenho um do meu lado aqui, posso falar o... A apelida é a apelida, né? A apelida é a apelida. Não, porque assim, o meu sobrenome também é italiano, Paulo Reale. E o Reale é forte. Acredito que lá, até na Itália, é comum de ouvir um Reale e enfim. Isso, isso. Aqui não tanto. Mas o meu sócio aqui, ele tem um nome diferente. Fala pra ele seu nome, meu sócio. Qual? Qual? Seu nome mesmo. Não, eu tô com medo dessa piada aí, mas o meu nome é Ed. Não é só Ed, é o composto. É de Carlos. É de Carlos. É de Carlos. Tem piada aí. Não, mas é que é diferente, Ed. É de Carlos. Tá diferente, velho. Tá diferente. A piada vem agora. Tá vendo? Não dá medo, cara. Não dá medo, não dá medo. Sabe que a gente ficou bem conhecido, graças a Deus, nossa humildade, nosso respeito para o convidado sempre. É a zoeira entre nós dois aqui. É. E assim, o Ed, eu gosto muito dele, viu? Ele é meu parceiro. Ele é um cara que acreditou demais no podcast aqui. Ele tem uma importância muito grande. E com fé em Deus, ano que vem vamos correr o ano inteiro, né, Ed? Vamos, pô. Não vamos correr mais na subida, vamos comer reto, né? Correr na subida é osso. Cansa muito. Dá para descer um pouquinho? Vamos correr reto. Porque ele é espaço alto de baixo, que é normal. Patrocinador, convidado, às vezes cansaço. Todo podcast é assim. Depois vocês pegaram uma época difícil, né? Uma época que... Mas para dar vida... Possa pandemia, né? Então, vocês... Mas para dar vida, tem que ser assim, né? É que nem batimento cardíaco do coração, né? Se não tiver os altos e baixos, você não sobrevive. É. Se tiver... Se tiver... Se tiver retinho assim, você tá... É, se tiver reto, você morreu. Se ficar reto, morreu. Altos e baixos, com o batimento cardíaco. Mas, graças a Deus... Põe aquela música lá... Iam falando. Graças a Deus, paramos de correr na subida. Agora estamos no reto aí. O podcast tá bem demais. Pode a gente olhar na mesa, ver uma marca que tem quase 70 anos, como a Dadinho, da Hambúrguer, Vambarbearia. Muita gente grande acreditando na gente. E até o que a gente falou, os convidados que passavam por aqui, muita gente respeita, né? Mas para não perder a piada, porque é aquela coisa da resenha, tá dele? Ah, não é importante a resenha. Ninguém quer saber do cara. Nós estamos tipo Olimpíadas aqui. Tem ranking. Você vai dar nota até para alguns jogadores hoje aí. Mas assim, eu preciso que você dê uma nota aí, que é um ranking que está chegando quase no final do ano já. Depois nós temos que fazer aquela escala. A galera que é seu fã, está comentando desse ranking aí? Tá, todo mundo na dúvida, perguntando, dando sugestões. Não, porque a galera que é seu fã de verdade está acompanhando esse ranking. Tá. Então, vamos lá. Nós temos um ranking aí da idade desse menino aí. Ele vai filmar, sabe por quê? Quando acerta, já está filmando as câmeras. Mas se você acertar, vai para o feed do Instagram dele. Entendeu? Se acerta, vai para o feed. Eu aproveitei tudo dessa volta toda para falar dessa resenha já. Porque ele completou uma idade esse ano, que ele vem falando há três anos que completou essa idade. Eu não acredito. Alguns convidados que sentaram aí, tipo o cantor gospel Tom Carf, Japinha aí, CPM 22, o Deola jogou no Palmeiras, o Cicinho aí em São Paulo. Quem mais? Catingue Lê, Arte Popular. Arte Popular, aliás. É, Arte Popular, aí vai São Prazer. Vários cantores top passaram aqui. Os MCs também, né? O que acontece? Eu sinto que ele está mandando pixie R$50 para os convidados para comprar a idade. Você não conhecia o Ed antes daqui não, né? Então você não recebeu R$50 não, né? Não. Está vendo aí, né, seguidores do Ed aí? Ai! Está me chutando. Está dentro dos anos. Está dentro dos anos. Está dentro dos anos. Olhando para esse jovem menino. Estou fixando. Vocês estão vendo, falou que caiu o pixie R$50 ali. Olhando para esse jovem menino aí, ó. Você acha que ele tem quantos anos? Olha bem nos olhos dele. Mano, eu tenho 42. Não, vocês convidaram aí antes com os anos. Não convidando. Não convidando. Vamos falar mais alto, você não vai pedir. Não, eu tenho uns 44. Eu tenho 42. Você tem uns 44? Ô, mano, a cor esconde, mano. Eu sou de 94, pô. Hã? Sou de 94. Ah, mano. Certo, certo. É? Você não vai para o vídeo, velho. Não, mentira. Falei zoando. Quando é sem graça. Não, não. Sem graça não, pô. Não, vamos lá. Então você está querendo dizer para ele que você tem 28 anos, certo? 28 anos, pô. Mas só a nota vai manter 42? Não, 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 mano. Eu ia falar 30, não, eu ia falar 30. Eu estava somente, você cancelou. É, o que vale é a primeira. Já não vai para o vídeo, tá vendo? Não, vamos lá. Eu ia falar 30 anos, eu ia falar 28, 30. Aí, ó. Tá vendo? Não, repita isso aí. Não, 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 não. Não, de verdade mesmo. Eu falei 42 porque eu falei da minha, né? Depois que recebe o Pix, não adianta mudar a idade. Eu falei, eu pensei 28, 30. Não. Aí, ó, tá vendo? Mas agora você perdeu, você não vai para o vídeo mais. Então, ó, no ranking, é de idade. Ele falou 42, Ed. Não, não, não. Que vale a primeira. Não, que vale a primeira. É, não, é. Que vale a primeira, errou. Errou. O Ed, que esse ano aí... Na verdade, era para o Ed ter 30, mas como os dois anos de pandemia não contou, né, meu sócio? Dois anos não valeu. Ninguém viveu? Foi ponto facultativo, né? É, ninguém viveu? Eu falei. Então, assim, eu acho que ele foi a maior nota, né? Foi a maior nota até hoje. 42. Já teve 27 anos, já teve. Não adianta chutar ele não hoje, tá? Não, 26. 26, já teve. Já teve 26. Eu sou um cara que eu fui de 41. 41, 42 está D, agora. 42 está D, ganhou. Caramba. Não, eu falei, eu tenho 42, mano. Não, não, não. Pode puxar o barco. Pode puxar. Deixa eu falar para você, essa resenha toda semana tem que ter, tá, Ed? Você está no ranking lá. Depois tem que pegar os rostinhos. Vamos pôr na TV aí, viu, Ed? É, é. Tá, Ed, vamos contar algumas histórias aí, porque a galera que te acompanha, seus fãs, a gente fala fãs hoje, né? Torcedores, a galera que acompanha a sua carreira. Carreira vitoriosa, hein, meu sócio? Muitos títulos aí. Clube de muita, vamos dizer assim, de grande visibilidade na Europa, né? Porque você fala de Siena, Perú, de fala de Roma, não é qualquer clube, né? Sem falar do Verdão. Antes do Verdão, você já falou um pouquinho ali, eu vou falar sobre mais isso. Mas você começou, você teve, nem vou dizer que sua base, mas seu início ali no Salão Nacional, né? É, eu venho do Salão, né? A minha família, né? Meus tios, trabalhavam tudo no Nacional, né? Sim. Então, meu pai, minha mãe, e me levavam pro trabalho quando eu era pequeno, né? E eu ficava na quadra, né? Legal. E um desses dias, o treinador de Salão me passou e viu eu chutando, né? Eu tinha um chute, sempre teve um chute. Apesar da bola ser maior no futebol de Salão, Sim. Como meu pai me carregava pra todo lado, meu pai jogou na Varsia há muito tempo. Te acompanhava pros treinos, tudo. Não, nunca me acompanhou assim. No começo, sim, porque era trabalho, era fácil, né? Ah, sim. Mas, meu pai jogava na Varsia e aí ele me levava, né? Então, eu era acostumado a chutar com as bolas grandes de campo, aquelas bolas de capotão daquela época lá. E o treinador de Salão falou, pô, pediu pra minha mãe pra levar eu lá pra treinar, né? Primeiro treino, ele gostou. Aí eu comecei a treinar no Salão, né? E do Salão com o Nacional ganhei tudo, né? Nas categorias de base do Nacional, no Salão, né? Legal, legal. E com oito anos eu fui pro campo, no Nacional também. Então, eu jogava campo e Salão, né? E daí, Salão, rodei alguns times, né? Rodei bastante times, né? Até chegar na base do Palmeiras, né? No Salão, eu digo, no Salão rodei bastante times, né? No Salão, eu joguei na Eurosport, na Marvel, eu joguei... Depois eu fui pro Palmeiras, né? E com onze anos, eu fui pro Palmeiras, né? Eu comecei oito no Nacional Campo e com onze pro Palmeiras. Legal. No campo e jogava, campo e salão. Até os dezessete, dezoito anos, quando eu profissionalizei, eu jogava campo e salão. Quando eu profissionalizei no campo, aí eu larguei o salão. Aí foi só pro campo. É isso aí. De acordo com o que eu puxei as informações aqui, você chegou no Palmeiras mesmo em 91, o seu início ali. Isso, isso. Ah, legal. Iniciou as categorias de base, né? As categorias de base, né? Isso. Mas nesse meio tempo ali, até o profissional em 98, você ainda jogou um pouco de salão. Joguei, porque naquela época a gente tinha uma ajuda de custo, né? Então, ajuda de custo, eu levava pra casa, ajudava em casa. Legal. E até eu profissionalizar. Aí depois, em 98, eu profissionalizei e daí eu larguei o salão e foi que foi no campo. E de 98, meu só, assim em diante? Aí tem história, hein? Aí começa a história linda. A gente conversou algumas coisas no bastidor, é legal. Você falou do Felipão, de alguns jogadores, Sampaio, Galeano, o próprio Marcão, né? Qual que é a sua primeira lembrança que você tem quando você... Meu, subiu o profissional, primeira partida, concentração, o treino ali. Qual aquelas lembranças que você tem dessa época de 98? Cara, é diferente, né? Porque a gente sonha em ser profissional, né? Todo moleque sonha em ser profissional, né? Eu venho da Brasilândia, né, mano? Venho de um bairro muito pobre, a família humilde. E sempre quis ser profissional, né? Sempre quis jogar. Meu pai sempre me incentivou, né? Por jogar na Varsa, jogar em vários times da Varsa, né? Do bairro lá da Zona Norte. Me incentivou, né? E eu sempre quis jogar, né? E daí quando eu profissionalizei... Pô... É um sonho que se realiza. Você vê os caras todos pela televisão, você torcia para... Para os caras e de repente você está do lado dos caras. Você olha e você fala... Caramba, onde eu estou, velho? É onde eu vim parar. Você lembra o primeiro jogo? Não, não lembro o primeiro jogo, mano. Não lembro o primeiro jogo. Mas lembro os primeiros treinos, né? Ainda na época tinha... O meio campo era o Galeano e o Amaral, né? Que era mais ou menos a posição que eu jogava, né? E tinha muita... E os dois sempre foram jogadores de muita porrada, né? Sim. Mas o bom deles é que quando eu subi do profissional, né? Então, não tinha essa diferença. Eles davam porrada como se fosse no jogo. Se você desse porrada neles, não é que eles vinham discutir com você porque você estava subindo das categorias de base. Muito pelo contrário. Eles não aceitavam nem que você pedia desculpa. Não, vamos, vamos que no jogo é pior. Então, isso ajudou muito também, né? E eu sempre gostei. Eu sempre fui muito físico, né? Apesar de ser magro na época que eu fui profissional, né? Eu sempre fui muito físico, muita força, né? E isso me ajudou bastante. Aí você encontra do lado de lá, Galeano, Amaral. Amaral, tenho 50 anos hoje. Você vê ele marcando. Ainda joga muito. É, então, aí você vê outros jogadores que a gente tem, que eu, por exemplo, particularmente, tenho uma gratidão imensa, né? Que Rock Jr., o Júnior Lateral, o Marcão, o Sérgio, né? Então, tem uns jogadores aí que a gente tem uma gratidão imensa. César Sampaio, desde os mais novos da época, né? O Alex, até os mais experientes, o Zinho, né? Então, o que eu lembro quando a gente subia, eu ganhava 5 mil. Sim. Por mês. Aí, os bichos, né? No profissional, tinha bicho naquela época. Não é igual agora, que é tudo no contrato, né? Então, os bichos do profissional, o pessoal queria dividir diferente. Então, eu lembro que o Zinho ia lá na diretoria. Não, eles viajaram. Se eles entram em campo, eles têm a mesma responsabilidade que o Zinho, que o Evair. Legal, eu falei disso, né? Então, cara, são coisas que marcam, que a gente vai crescendo, né? E por ter um certo tipo de conduta, você vai aprendendo. Você fala, pô, o cara podia falar, não, tá bom, você dá o divide aí, pra quem não jogou. Não, ele ia lá, ele brigava com os caras, no vestiário, ele fazia questão de dividir igual. Então, isso marcou e é gratificante, né? A gente tem uma gratidão imensa por esses caras aí. No começo, é sempre tudo muito difícil, né? Ainda mais pra gente que vem da base, não tem uma base boa, de repente, não onde mora, né? Sim, sim. Poucas pessoas saem pro esporte ou vai pro outro lado e acaba se perdendo, né? E eu cresci no meio disso. Então, quando eu tive essa oportunidade, foi na primeira época do Filipão, eu abracei, eu falei, não, vinha do sul, era um treinador que gostava de jogador que chegava. E eu consegui aí fazer, profissionalizar, e na minha época também, né? Profissionalizaram, subiu muitos jogadores, né? A gente tinha uma base muito forte. Você lembra alguém que subiu junto? O Thiago Gentil. Gentil. O Ferrugem, o Jorginho Paulista. A gente tinha uma base muito forte, né? Tinha o Fernando, o goleiro pescoço, o Jovão, os dois goleiros. Tinha, subimos com o Daniel Volante, o Juliano, subimos em uma leva boa, porque a gente tinha uma base boa. E na época, quando veio o Filipão, em que eu sou também muito grato, mas não só o Filipão, mas o Mortosa, né? Que era o segundo do Filipão, ele que controlava as categorias de base, né? Então ele falava esse, esse, esse. E o Filipão aceitava. O Mortosa que indicou, e o Filipão aceitou. É, porque o Mortosa que seguia, né? O Filipão tinha que tomar conta do profissional, né? Então você já tinha que chegar lá, que você já tinha que ter condição de estar no meio. Então o Mortosa que acompanhava as categorias de base, e esse tem como jogar. Esse tem, esse tem. Tanto é que em 2000, eu viro titular na Copa dos Campeões, porque o Filipão foi embora e ficou um Mortosa inteiro, né? E daí, alavancou. Legal. E, Otade, você se considera mais, assim, o meio atacante, né? Mais lateral direito, porque você jogou algumas posições ali. Onde você se achava mais? Isso é muito engraçado, porque eu joguei em todas as posições, né? Então, por isso que é legal perguntar. Eu joguei até no gol, né? Até mesmo? Se vocês não lembram, né? Vocês que são mais novos, né? Ah, ele é mais do que eu. Eu não lembro. Vasco e Palmeiras, né? Não marcam mais de puça, e é uma briga para quem vai no gol, né? Nossa, foi você que foi para o gol deste jogo, é verdade. O Romário fez o gol de pênalti aí, né? Nessa daí, peguei uma falta do próprio Romário, né? Então, joguei em todas as posições. Quando eu fui para a Europa, pela minha facilidade de subir e descer, essa tática que usa hoje em dia, né? Que os atacantes têm que marcar, na Itália sempre usou, tá? Desde quando eu chego na Itália, no Brasil eu jogava no meio campo, né? O Filipão me usava muito no meio campo, né? O Mortosa também me usava muito no meio campo, como um dos três meio campo. Lá, quando eu jogava no 4-4-2, eu jogava nas alas aberto, ataque. Quando eu jogava 4-3-3, eu jogava no terceiro atacante ou terceiro meio campo, independente da posição, tá? E eu joguei em várias posições lá também, mas eu jogava, eu joguei a maioria da minha carreira como quarto atacante, pela direita. Quando eu jogava no 4-4-2 ou 4-4-1. Legal, legal. Ô Ed, como que você não lembra desse jogo? Se você duvidar, você estava até no estádio. Ele está olhando lá para ver se ele encontra. Foto aí lá no estádio, lá, rapaz. Não, esse eu não lembro mesmo. Realmente eu não lembro. Quando eu lembro, eu falo. Que ano foi esse jogo? Esse eu não lembro. Isso aí. Eu não lembro, cara. Para a data, eu sou uma negação. Mas eu certeza que você acompanhava o time sempre. Não, eu acompanhava, cara, mas eu não... De novo, com 28 anos, você era novo, mas acompanhava. Ainda mais por esse motivo, né? A gente que ainda é muito novo, não tem essa lembrança do... Ô meu sócio, faz aquela pergunta bem de torcedor palmeirense aí pro Tadeu. Alguma que você tem curiosidade. Até porque ele também pegou títulos importantes, né? É, tem muitas perguntas, né? A gente colocou lá, veio... O pessoal mandou muita pergunta, acho que não vai dar nem pra fazer todas, né? Você viu tanto lá, né? O pessoal quer saber aí da sua trajetória no Palmeiras, lá fora, na Roma, como foi. Mas aqui, cara, você teve uma oportunidade aí com o Filipão. Ele que recentemente aí, né? Encerrou suas atividades como treinador. Anunciou a aposentadoria, né? Acho que ele vai continuar no Atlético Paranaense mesmo, né? Ele vai continuar lá. Cara, eu não tenho essa informação, mas ele anunciou sim a aposentadoria dele. Aposentou como treinador, né? Eu acho que alguma coisa no Atlético lá, ele vai trabalhar, cara. Não vejo ele parando assim 100%, sabia? É, eu também não sei. Acho que ele nem consegue, na verdade. É, também não acredito não. Ele vai parar, até porque... Talvez um cargo ali diretorial, algum tipo. É, então, eu acho que ele é alguma coisa lá dentro do Atlético mesmo. Depois a gente vai puxar certinho. Legal, legal. Mas, Tadeu, como que é pra você trabalhar com o Filipão? Um cara que foi pentacampeão aí na seleção, tem o respeito que tem, teve uma passagem histórica no Palmeiras aí. Como que é pra você, como jogador aí, né? Ou ex-jogador, na época jogador. Como que é pra você trabalhar com o Filipão naquela época? Cara, foi... Como eu falei, né? Foi uma... Uma benção de Deus, né? Porque... Pelas minhas características, quando ele vem pro Palmeiras, né? Do Inter, né? Do Sul. Eu sabia que ele gostava de jogador, que tinha as minhas características. O seu jeito de jogar, né? O meu jeito de jogar, né? A minha... Não desistir, a minha força, né? E eu fiz disso uma arma. Eu falei, essa vai ser a minha oportunidade. Até porque, como eu falei, é aquele período de mudança das categorias de base pro profissional. Então, ou era aquela época, ou então eu ia ficar rodando por aí, né? E... Pô, quando você chega no profissional, é a... É o não deixar cair. Que é importante. Porque você chega e fala, ah, já sei tudo. Isso eu... Porque muitas vezes eu lembro que a gente ia pro profissional e depois jogava no Júnior, né? Então a gente ia, treinava com o profissional. Então você pegava aquele gostinho. Aí, se você não tem cabeça, você fala, pô, tô regredindo. Aí acaba voltando pra trás e acaba se perdendo. Se como eu queria muito, então quando eu descia pro Júnior, né? Na minha cabeça eu pensava, eu tenho que fazer o dobro do que eu fiz lá em cima. Porque ele tá colocando eu aqui é pra ajudar o pessoal das categorias que eu tô, né? Da minha categoria. É uma oportunidade que tem que agarrar, né? Então, aí então, se você chegar lá, né? E fizer... fizer e ir mal e não ajudar e não agregar em nada, ele vai chegar em quem? No Mortosa, que era na época, ia chegar e lá falar, esse é o jogador que você falou que tem condição de jogar aqui, não tá jogando nem lá. Então, é tipo que... uma prova, né? Você vai ver essa prova todos os dias. E eu fiz disso uma arma. Eu queria ser profissional, eu sempre sonhei em ser profissional, né? Eu gosto de jogar bola, né? Me deu muitos frutos, né? E é uma coisa que... um sonho que se tornou realidade, né? Ô, Tadei, e antes de ser jogador profissional, você torcia pra qual time? Eu morei com... numa família toda de corintiano. Família toda de corintiano. E teve um ano que eu... porque minha mãe é separada, e teve um ano que eu fui morar com o meu pai. E tem um primo que é palmeirense. E eu vivia com esse meu primo. E daí em diante, é palmeirense, desde pequeno. Desde pequeno, né? Estão jogando no time de coração. De coração, né? Foi, foi, é. E é legal, ó, pra galera que tá acompanhando, saber que além de ter passado pelo clube, você também é um torcedor do Palmeiras, né? Mas sabe o que é? Lá você nem... Você... Eu tanto sou torcedor que tem uma história que a gente vai no banco do profissional, né? Aí tem... Você tá no banco, aí a torcida, quando você entra, a torcida canta o nome, né? Aí eu tô lá e eu cantava baixinho, né? Mas não percebia. E tem jogador, é tudo... É tudo vagabundo. Jogador é tudo vagabundo. Não presta. Não presta. Jogador não presta. Já quer fazer sincero, né? Não é. Então, aí tô lá sentado, aí os caras começam a cantar o nome do jogador e eu sou torcedor. Até então, dois meses atrás, eu tava lá, então. Tava lá que bancada, né? Aí você tá aqui, você tá cantando o nome do jogador, cada um. Aí um do banco vê, né? Eu lembro até quem foi. Falou, ia lá, ele canta o nome de um por um, ele tá cantando o nome do jogador. Montra aí. Aí esquece, né? Já é. Aí pega, mas não tem jeito, porque você tá lá, você tá... É como você quer estar lá dentro. Você tá... Aí você olha pra arquibancada e você fala, pô, mas eu tava ali há dois meses atrás, então, pô... Isso daí ficou, né? O torcedor cantar o nome do jogador é... E eu no banco, eu cantava baixinho, daí o cara... Pô, eu não sei como o cara escutou, né? Pegou a resenha. Pegou a resenha, lascou. E foi o... O Aguinaldo, né? O zagueiro, né? O Aguinaldo. É. E daí... Imagina. Ah, mas essa resenha rola, não tem como, né? O jogador... Nenhum presta, tudo vagabundo. E como era essa resenha de vocês no vestiário aí? O time, na época, era bem unido mesmo, tinha essa resenha... Do Palmeiras? É. Cara, é... Se você perceber bem, naquela época lá, até o Alex deu algumas entrevistas dessa, né? Tinha o grupo dos baianos, né? Que nunca tava triste, né? Todo dia era batucada. Alegrava. Não, é. Tinha os grupos dos mais experientes, os mais novos, e os da categoria de base que iam subindo, né? Mas, assim, tinha... Como tem em todo time, né? Tem cara que nem se falasse e falava, mas lá dentro... Na época, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? 99. Então, é... O grupo era fora de campo, às vezes, alguns eram divididos, mas dentro de campo... É um espirituário só, né? A Copa do Brasil também, 98, né? Era uma coisa só. Isso, era uma coisa só. Foi em três títulos você conquistando o Palmeiras, né? Teve a Copa dos Campeões também, em 2000, né? 2000, né? Ô, Tadei, assim, é legal... A gente vai falar muito de Roma, de Siena, de Perúdia também, porque... A gente brinca aqui, até com o Sissinho a gente brincou, né? Recebeu um jogador, no caso dele, agora como você também, que jogou na Itália. Você tem um nome consagrado na Roma. Eu tava puxando aqui, ó... Você tem pra mais, fácil, fácil... Você tem quase 300 jogos pela Roma. Eu ia falar mais de 200, mas são 293, quase 300. Pô, é uma história no clube, né? É. Então, receber um jogador como você aqui, assim, tão consagrado... Mas antes de eu te perguntar, se bateu aquela vontade, assim, sabe? Um sonho de vestir a camisa amarelinha, de repente, ou da Itália também, né? Vai ter essa resenha aí. Mas no Palmeiras ali, primeiro... 98, cara. Você falou que saiu daqui bancada, segue um torcedor, né? De repente, você tá ali, uma final, Copa do Brasil, você é campeão. Como que é a sensação, cara? Tipo, se você fala assim, meu, eu fui campeão. Não importa se você não foi titular, ou jogou, ou não jogou. Você tá ali... Você faz parte da história. Como que é pra você falar, eu sou campeão da Copa do Brasil de 98? É, cara... É aquilo que eu falo, né? Você tá ali, você é torcedor, mas você tem que virar a chavinha quando você tá em campo, né? Porque é tudo muito rápido, né? Por exemplo, você ganha um campeonato, daqui uma semana tem outro jogo. Você já esqueceu, você já tem que esquecer, porque tem outro jogo e outro jogo, e você tem que deixar pra lá. E você vai aprendendo com os mais experientes. E se os experientes te passavam, né? Falar, ó... Já ganhou lá? Esquece. Se você ficar lá, você vai parar. Então esquece lá, e vamos pensar no próximo jogo. Porque é assim que funciona. É emocionante, você não dorme, você fica um dia sem dormir, você fica... Você é novo, você tem 18 anos, você quer abraçar o mundo, você acha que o mundo vai acabar amanhã, que você não quer... Entendeu? Você quer fazer tudo de um dia só. E daí vem os profissionais, né? Vem os mais experientes, não os profissionais. Vem mais experientes e falam, é assim, assim, assim. Depois da manhã já tem treino, e assim vai. E daí você acaba entrando numa rotina que é diferente daquela do torcedor. O torcedor se encontra o outro do outro time e fala, mas aquele jogo de tal dia, de tal ano, os caras ainda zoam. O jogador não, o jogador vai, já vai pensando no próximo, entendeu? Legal, verdade. É mesmo que o calendário brasileiro não permite, né, cara? Não. São muitas competições, muitos jogos. Então... O time chega a jogar aí de, às vezes, de três em três dias. É, teve período que a gente ficava um mês sem ir pra casa, porque saía de um jogo, entrava no ônibus e hotel, viajava. Hotel, viajava, jogava, viajava. Teve período que a gente ficou um mês, porque o Palmeiras estava em todas as competições. Então, o calendário do Brasil, ele castiga muito os jogadores. E outra, o jogador tem que estar sempre a mil, né? Se o jogador fizer um jogo bom, um mais ou menos, já começa... Ninguém quer saber se o jogador tem família, se tem estresse em casa, se tem não sei o quê, se tem... Pressão já muda. É, então... Aí, é complicado. E acontece essa oscilação, é normal? Acontece, é o ser humano, não é o jogador de futebol, é o ser humano, é normal, né? Tem dia que você acorda legal, tem dia que você acorda mais ou menos, tem dia que você quer cantar, tem dia que você está... Você não quer nem levantar da cama, você vira para o outro lado e fala, hoje eu vou ficar mais um pouco. É o ser humano, né? É normal, né? Do ser humano, é isso. É o que a gente comentou aqui no início, né? Sobre o... Comentando até sobre o Lito aí, né? Sim, do grupo No Anse. Às vezes a pessoa vai cantar e a gente que está embaixo, né? Serve para o jogador também. É. Às vezes a gente está, no caso, na arquibancada ou no palco, a gente não sabe a dificuldade que o jogador está enfrentando em casa, os problemas pessoais. E aí a gente quer ver sempre o melhor. E às vezes o melhor do cara não é aquele dia, né? O cara está passando por um momento crítico, né? Estou falando bonito, hein? Enchendo de orgulho, assim. Pô, o cara não dá conta. Boa! Outro nível, né? Outro nível, pai. De que eu atapa a Roma. Alô, Borabio! Dá para fazer aqueles aviãozinhos, assim, da cidade. Onde o podcast foi? Aviãozinhos. Uma boa, né? Fazendo no Globo Terrestre, tem lá os países também. Chegar na mesa da Dave vai ter que fazer a sua. Dá a Roma. Você chegou a ouvir essa resenha, Borabio, já? O que o pessoal fala? Borabio, Borabio. Ele estava no jogo lá, é verdade, é o Borabio Rio, né? Ô, mano, eu sou da Brasilândia, mano. É verdade. É o que eu falei, gente, na Itália não chegou. Borabio, você está estourado, Você está me tirando, mano. Você não chegou lá na Itália. Eu fui aqui no Morabio, da cidade para somar, o cara... Essa foi boa, né? Está levantando sem graça, mano. Você está me tirando, mano. Quem está aqui no Corabio, né? É dos nossos, é dos nossos. É doido. Ô, e você viu ele no dia, ele é um cara muito simples, velho. É, é, bem simples. É, tive o contato lá com ele, lá, é... É, gente da gente, né, mano? Pô, a gente fez os cortezinhos para postar no Insta. É, ele manteve a unidade. Não mudou, porque às vezes, né, a pessoa aparece e muda e tal, você vê que está na... Não, ele manteve, ele mantém a simplicidade. A gente fez os cortezinhos assim para postar no Insta, né? E ele começou, está começando mais o meu sócio, um podcast. É, ele começou, cara. Bora, tá, viu? Ah, cara, é legal, né? Ah, não tem como, é resenha, velho. É, da hora. É doido. Sabe aí? Prosseguindo aqui, mano, que da hora falar de verdão, hein, velho. A gente falou de... Com todo o respeito, tá, família? A gente falou de Corinthians, de São Paulo, de Santos, porque o Vânia Santista o ano inteiro. É. A gente falou de Palmeiras nos dias do Goiama, não, do Goiama primeiro, que joga tênis de mesa lá, campeão olímpico. O Goiama é uma lenda, né? Diga-se de passagem que perdeu pra mim nessa mesa. Sem querer. Não, não. Você ganhou no ping... Vou nem falar que é tênis de mesa. É ping-pongue ele foi. Não, eu ganhei. Ele falou que assim é ping-pongue, né? Sem falar que você ganhou do Goiama. O Goiama é uma lenda, velho. Eu quero saber. Olimpíadas pan-americana aí. Trouxe a medalha do Rio aí, mostra. Trouxe todas as medalhas. Trouxe todas, não, né? Mas ele trouxe umas principais medalhas aí pra gente conhecer. Fora ele, o Deola. O Tom Carfe também que é palmeirense falou um pouquinho também de Verdão. Mas a gente falou de Corinthians, São Paulo e Santos o ano inteiro. O Borabeu que é palmeirense. Mas ele não falou muito de Palmeiras. Não, não. Falou um pouco, é. Ele falou que torce também pro Flamengo, torce pros outros times. Aliás, em todo estado que ele foi, ele falou que torce pra um time. Errado ele não tá porque ele tá abrindo as portas ali com os fãs e tal. Mas na sua sequência, aí teve a Libertadores de 99, aí teve o torneio Rio-São Paulo de 2000 e também a Copa dos Campeões. Desses títulos, claro que a Libertadores tem muita expressão, mas que você jogou mesmo assim, qual deles você fala assim, pô, isso aqui eu tava em campo e teve uma importância muito grande porque você também fez gols nesse tempo. Eu acho que naquele período a Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, né? É, porque você sai da... Eu saí do banco, né? Eu comecei o campeonato no banco. Entro contra o Flamengo, faço o gol. No primeiro jogo a gente perde 2x1, eu entro e faço o gol. Sim. No segundo jogo eu faço o segundo gol, a gente ganha nos pênaltis e daí vamos pra final. Né? Então, vamos dizer na língua do... do jogador, né? Você sai de dublê pro ator principal, né? É, legal. Você tá junto e tal, é legal. Conta no currículo, conta, né? Mas o jogador conta mesmo, gosta de contar as histórias, né? De quando tá jogando. Eu acho que foi importante pra mim, né? A Copa dos Campeões porque eu joguei, né? Eu gostei no início também, início de carreira e tal, tentando se firmar ali, né? Como profissional, como titular, né? Um time que vinha de muitas mudanças, né? Um período de mudança, né? Tava a saída da Parmalat, e aquela confusão toda, né? pra mim foi importante. E outra, é o título que deu a oportunidade de disputar outra Libertadores, né? Foi a Copa dos Campeões que abriu. Verdade. Libertadores. Pessoal, você quer fazer mais alguma pergunta de Verdão pra gente pular pra Itália? Que também tem muita história lá, viu? Tem. Do Palmeiras, cara, ainda, como você disse aí, né? Teve seu início no Palmeiras e depois o Palmeiras, depois de ganhar três títulos aí no Palmeiras, você acabou rescindindo com o Palmeiras. Ficou alguma mágoa do Palmeiras em o Palmeiras não ter te procurado? Porque, se eu não me engano, na época, o Palmeiras não deu um posicionamento pra você, né? Nem que sim, nem que não, né? Isso. Eu acho que o contrato venceu e ninguém te procurou. Ah, mágoa não, né? Mágoa não. Eu tenho muita gratidão pela oportunidade que eu tive, né? Porque me profissionalizei no Palmeiras. Vestia a camisa lá, né? Legal. Não é fácil vestir a camisa num time grande no Brasil. Ainda mais no Palmeiras, era muita exigência naquele período, né? Não tinha a organização que tem hoje, né? Por exemplo. Vamos pra fazer comparação, né? É difícil até fazer comparação nessas situações, eu digo, porque a gente, da minha época, eu sou grato, por exemplo, né? Isso é uma coisa particular minha. Eu sou grato da época passada, porque provavelmente passaram muito pior do que a minha época, né? A minha época melhorou um pouco e assim foi sucessivamente, como todos os times, né? Então, não ficou mágoa. Fiquei triste demais. Triste demais, porque eu fui treinar até o último dia do meu contrato. E eu conversei, perguntei com eles, né? Falei com eles dois, três meses antes. Vamos renovar, vamos sentar e... Não, peraí, a gente vai conversar e tal, né? E outra, na época, lembro como se fosse hoje, não pedir milhões, né? Até porque eles falaram, não, tá num período de mudança, a gente tá... Porque toda conversa é essa, né? Pra não... Pra não aumentar o salário, essas coisas. Eu vinha, eu ganhava 5 mil. Então, eu falei, a gente faz o mesmo contrato por mais quantos anos vocês quiserem. Vocês quiserem. Eu só quero uma casa pra sair do aluguel, pra tirar minha mãe do aluguel. Era isso que eu... Foi isso que eu pedi na época pra renovar meu contrato, né? E eu fui treinar até o último dia. Só que eles não... Não tinha a mínima ideia de que eu pudesse ter alguma... Alguma... Alguém pra... Pra... Pra outro time. Porque ninguém falou nada. Nem eu falei nada. Porque até então, é... Nesses... Foi tudo muito rápido. Em meio desses três meses, né? Eu encontrei numa... Numa das concentrações um ex-treinador meu de salão que tinha conhecimento com o pessoal do Siena lá fora, né? Isso aí a gente vai contando o passo a passo. Então, fiquei muito triste por não ter renovado. Cheguei até o último dia do meu treino. Peguei minhas coisas e ninguém falou nada comigo. Aí, me senti livre de fazer o que eu queria, né? Até porque também fui pra Itália pra tentar conseguir aquilo que eu não... Que eu não tava conseguindo aqui, né? Um contrato ou seguir minha carreira, seguir minha vida, enfim. Dei um tiro no escuro porque não conhecia o time. Não tinha a mesma comunicação que tem hoje em dia. Você pega um telefone, você fala o nome de alguma coisa, aparece no... É, tá. Tudo mais fácil. Era uma época difícil eu conversar com a minha mãe uma vez por semana quando eu fui pra lá porque telefone era de orelhão, então... É mais difícil, né? Foi uma época difícil. Repito, fiquei muito triste mesmo porque era um sonho que foi se apagando assim, mas não por culpa minha porque o que eu pedi eu acho que não não ia pesar em nada na condição que o Palmeiras tinha naquela época. E você queria ter ficado? Queria ter ficado. Meu sonho era ter ficado. É legal ouvir isso, né? E até dando continuidade, né? Pra você também poder contar essa história. Daí em diante você foi pro Siena, né? E como que foi? Você até falou de um treinador. Eu tinha um treinador de salão que tinha amizade com o filho do diretor do Siena. Legal. Aí no meio desses três meses onde eu falei com o Palmeiras em uma das concentrações eu encontrei esse treinador. E aí, como é que você tá? Aí eu falei tem mais dois meses não me lembro um mês e meio pra acabar o contrato e ninguém me procurou. Tá afim de ir pra Itália? Eu falei pra onde? Não, pra Itália. Eu tenho conhecimento lá. Falei tô. Vambora. E ele me levou pro Siena junto com o filho do diretor do Siena na época, né? Mas chegando lá ninguém me conhecia. Ninguém sabia como eu te falei não era um jogador de seleção. Era um jogador que tava ainda pra se firmar no Palmeiras como titular. Então, ninguém conhecia sabia da minha história. Chegando lá eu jogo dois meses no Júnior, né? Nas categorias de base até eu começar a treinar com o profissional com o time principal. Né? E daí eles colocaram num hotelzinho que eles tinham, né? Aí vem as histórias, né? As resenhas. Aí estavam só esperando. No hotelzinho que eles tinham lá, né? Uma neve que caía velho. Muito frio. Não, é doido. Um frio. E no Siena tinha o Pinga. O Pinga jogou no Santos aqui jogou no Inter. Tá? E ele que me ajudou muito lá também. Ele já tava lá. Ele já tava lá. Ele vem do Torino de empréstimo. Ele jogava no Torino ele veio de empréstimo pro Siena. Aí ele me ajudou muito lá. Me deu uma sustentação porque senão não tinha como ficar. Não tinha como ficar. Eu não falava a língua. Não entendia nada do que eles falavam o que eles queriam. Um frio. Um hotelzinho lá na montanha que não tinha nada perto. Não tinha o que comer às vezes no hotel que era um hotel bem de montanha mesmo. E aí você vai desesperando, né? E aí, aí. Mas eu fui lutando. E fui treinando, treinando, treinando. Até comecei a treinar e aí foi melhorando. Aí os caras fizemos um contrato, né? Fizemos um contrato de três anos. Eles me deram alugar uma casa pra mim mais perto, né? E aí foi melhorando. Aí a gente foi caminhando e tudo. Aí foi o primeiro ano. Aí quando eu aluguei a casa eu levei meu irmão pra lá, né? Pra me ajudar. E o salário não era lá essas coisas, né? Pra época, né? Pro período não era lá essas coisas. Até porque era um time de segunda divisão e que nunca tinha ido pra primeira divisão. E a gente começou a jogar e começou a ganhar e começou a ganhar e a ganhar. E quando viram a gente tava em terceiro e o time ganhando e um grupo legal a gente fechou legal, né? Aí fomos conseguimos ser campeão. Aí fomos campeões. aí teve a festa na cidade e tudo. No dia seguinte a gente ia voltar pro Brasil, né? Aí foi pegamos o carro, né? Tava eu, Pinga, dois amigos nossos e meu irmão. É? Meu irmão o Leonardo. E voltando pra casa estourou o eixo do carro, né? Não vou falar a marca do carro, né? Pra não desvalorizar. É, não é? Pode prejudicar aí. E estourou o eixo do carro e a gente capotou várias vezes, né? Eu fiquei com uma uma semana. Caramba. É. E foi um momento muito difícil pra vocês, sim. É, tem coisa que marca, né, cara? É. Eu li um pouco dessa história aí e né, acho que esse momento aí acho que você chegou a perder seu irmão, né? Isso. É, o Pinga também se machucou, você ficou em coma. Acho que foi um momento mais difícil, assim, da sua carreira profissionalmente. Foi. É. Desculpa. Não, pensei isso, cara. É. Como a gente falou, é um momento muito triste de lembrar também, né, Tadei? Porque vindo de uma sequência já, né? No futebol de ser campeão, de acontecer isso é muito triste mesmo. Eu tava puxando informações sobre isso, né? Sobre essa sequência que a gente ia falar e teve muita gente que perguntou, né? Como que ainda era pra você ainda falar sobre esse assunto ainda? Acredito que tanto pra você e pra sua família, né? Pras pessoas envolvidas. É muito triste, né, meu sócio? É difícil. É difícil até de falar, velho. Não, a gente entende. Por isso que eu até... Porque... Obrigado. Porque como você falou, a gente vem numa festa, né? É. E a gente não tava zoando ou tinha gente bêbada. Sim, sim. Tava indo pra casa e daí acontece isso. Perco meu irmão, ficou uma semana em coma. Acordo com minha mãe lá. Na beira da cama. naquele ponto eu tinha entendido, né? Que eu tinha perdido meu irmão. Ela chegou a falar com você ou você imaginava? Na hora que eu acordei, aí eu entendi. E não lembro de nada. Não lembro de nada. E aí, meu sócio? E logo na sequência, Otadei, você ainda continuou ainda no Sieno? É. Aí, eu não queria nem voltar, velho. Não queria nem voltar a jogar. Você pensou em parar esse momento? O que que te deu força, Otadei, nesse momento delicado e difícil, assim, né? difícil, né? A gente perder um ente querido, né? Um ente querido. O que que te deu forças, assim, pra você voltar e se tornar o grande jogador que você foi depois? Foi minha mãe, cara. Minha mãe que... Minha mãe que... Minha mãe que segurou as pontas. O mais triste assim, eu morava já lá, né? A gente pegou muito contato, eu tava de longe, depois foi muito... tinha Instagram, tinha essa parada, assim, Então, a gente, voltando a se falar, quando aconteceu isso, eu morava na Brasil ainda e... Os amigos, tá? Os supostos amigos, falam, devia estar muito louco, devia estar do seu quinto, tá com o irmão. Fala que vocês não sabem. É. É de oração. Sabe que a luta eu sempre fui cristã, entendeu? Sim, sim. Até pra galera que tá acompanhando a gente aí, o Elton, né? Que tá te acompanhando, que além de amigo também, é seu assessor, né? Tá contando alguns bastidores dessa época, desse momento difícil, né? Também a importância de ter amigos próximos pra te apoiar, né, Tadeio? É. Não é fácil não, mas naquela época, né? Minha mãe segurou as ondas, aí eu voltei pra Itália. Voltei porque ela falou, não, você vai voltar aqui. Não foi em vão, você vai voltar. Falei, então vamos lá. Aí voltei pra Itália, fiz toda a preparação, né, em bicicleta, chinelo, porque não podia pôr chuteira nem nada. Né? Fiz toda a preparação, é, a gente, normalmente na Europa, eles levam pras montanhas, né? Porque o período de preparação lá é o verão, então é muito quente. Sim. Então eles levam pras montanhas. E fiz toda a preparação em bicicleta, é, de chinelo, porque não podia pôr chuteira nem tênis, porque tava tudo ainda da, do, do acidente, machucado, né, muito machucado. Tava no processo de recuperação. Isso, isso. E começa o campeonato. É, a obra do destino, né, Perú, Jaysiena. E daí, o primeiro tempo eu no banco, eu ainda, lembro que eu colocava a chuteira dois números maiores, porque não podia, né, com curativo, não podia ralar, tocar, né? E entrei no, no início do segundo tempo, perdia por dois a um, é, com trinta segundos eu faço dois a dois. Aí daí em diante, foi, foi dando, foi dando tudo certo. A gente começou, desculpa, gente. Não, sem problemas. Desculpa aí a quem tá acompanhando. E daí começamos a ganhar, começamos, porque time pequeno lá, luta pra não cair, né? Sim. Então a gente, os jogos mais grandes, a gente, o time pequeno se defende, tenta ganhar um jogo ou outro, né? E os times grandes, segue, segue na frente. É assim. E a gente, primeiro ano a gente se salvou com folga, né? Metade da classifica, né? Com calma. Aí veio o segundo ano, de, de, de primeira divisão. Isso na primeira história, o time nunca tinha ido pra primeira divisão. A gente foi, aí aconteceu tudo aquilo comigo. Fizemos o primeiro ano, excelente. Se manteve, né? Pra time pequeno, excelente, metade da classifica. E fomos pra, pro terceiro ano. No terceiro ano, a gente bem, tá? Na metade, mesmo esquema do, do, mesmo esquema do, obrigado, mesmo esquema do, do segundo ano, do primeiro ano, de primeira divisão. Time bem, legal e tudo, só que meu último ano de contrato. E, depois que eu sofri o acidente, eu faço um passo atrás, depois que eu sofri o acidente, o, os meus empresários, não sabiam que eu ia voltar, eu não ia voltar. Sumiram tudo, tá? Sumiram tudo? Sumiram tudo, nenhuma ligação, nem nada. Sumiram. Então, é importante até você falar sobre isso. Depois, não apareceram mais também. Não, não. Apareceram depois que eu tava já... Jogando. Jogando bem. Mas te explico porque apareceram. E daí, o, o Rock Junior, tinha um empresário lá, que o Rock Junior tava no Mila, né? Sim. O Serginho, né? Tava bem lá. Tava bem lá, e tinha um empresário italiano lá, que fala português, fala várias línguas, e esse cara me abraçou, cara, e tanto é que eu fui padrinho do... Sou padrinho do filho dele, né? Minha mãe é madrinha da... Da filha, né? Porque a gente formou mesmo uma família, ele me ajudou demais, me ajudou demais. E daí, apareceu no meio do campeonato, aparece o suposto empresário, né? Que me levaram... Ou que me levou pra lá, que me levou um dinheiro também, na época, né? Que era o dinheiro que eu ia comprar a casa, tudo aquela coisa lá... Sumiu. E desapareceram, né? Apareceram quando vi o interesse, né? Porque no segundo ano, eu comecei a... Depois de um ano excelente de oito gols, o primeiro ano na Série A, vindo do acidente, de oito gols, doze assistências, e jogando no meio campo, pra Itália não era normal. E pra um time pequeno, então, piorou. Então, o que acontece? Começa a aparecer os times. Começa o segundo ano, agora vamos ver o segundo ano, como ele vai se comportar, porque o pessoal já conhece ele, então vamos ver como... E o segundo ano, eu comecei no mesmo ritmo. Aí começa a aparecer os times grandes. Aí apareceu o Inter, o Milan, a Juventus, os... Os quatro grandes, né? Inter, Milan, Juventus e Lásio. que é o derby da Roma. E o... Como era o último ano de contrato, o presidente do Siena não queria me vender. Os caras já queriam me comprar. Ele não queria me vender. E ele falou, você assina com nós por mais três anos, aí a gente vende você. Então, o que ele quis dizer? Só pra valutar, né? Ele queria ganhar mais do que eu devido, né? Eu venho de parâmetro zero, eu ganho um salário bem baixo. Ia ter a quebra de contrato. Ia ter... Fazer um contrato, e ele ia jogar lá em cima. Aí eu falei, não, falta um ano, se eles pagam no contrato, eu ganho menos. Eu falei, não, falta oito meses, eu vou assinar o contrato. Não existe isso. Me vende agora, e você ganha, e todo mundo ganha. Ele... De Nápoles, né? Era de Nápoles, o presidente, e... Não assinou. Me colocou fora do time, né? Tudo. Aí o time começou a cair. Coincidência ou não? Não sei te dizer. O time começou a cair, e... O treinador toda vez ia dar entrevista, o treinador, nada mais, nada menos que o Simone, que foi treinador do Ronaldo na Inter. Do Ronaldo Fenômeno na Inter. Então... O treinador toda vez ia dar entrevista, falava, mas o nosso melhor jogador tá fora, o nosso melhor jogador não pode jogar, por causa de problema de contrato, a culpa não é do time, o time que tá pagando, e toda vez eles iam e... Todo jogo ele ia e falava alguma coisa. Aí... Não teve o que fazer. O time tava em tre... Tava... Em penúltimo. Aí teve que voltar. Aí eu... Só que eu tava treinando. Só que eu tava treinando, mas voando. E daí voltei a treinar. Voltei a jogar. Voltei pro time. O time se salvou na terceira, última do campeonato. Se salvamos tranquilo ainda, por como tava. A gente tava em penúltimo. Voltei faltando, acho que dez rodadas. A gente se salvou com três pro final ainda. Caramba. E... E daí depois eu vou embora. Aí eu vou pra Roma. Aí já é... 2005. Aí é 2005. Aí eu vou pra Roma. Eu tenho muita... História também... Importante ali na Roma. Teve até alguns jogadores que te mandou um abraço aqui. Cicinho falou. Esse aí é resenha, hein? Mandou um abraço. Manda um abraço pro meu irmão aí. Sim, é. Leandro Castan também. Te mandou um abraço aqui. Esse cara é diferenciado. Castan é um exemplo de vida aí. Você falou... Não vou comentar, mas... Vai ter histórias aí com o Castan, né? Vai ter histórias que ele é... É um exemplo de vida aí. Viva. É verdade. É. Cicinho também. Outro resenha. Eu ia falar dele agora. O Cicinho que é o cara que... Não, Cicinho é bom. Foi o nosso primeiro convidado. Não, mas o Cicinho é bom. Cicinho é bom demais. Cara, o Cicinho é bom. É puro. É um cara que... Ele... Resenha. Aquele é resenha. Ele conta as vitórias, mas... Conta as derrotas. As derrotas, ele não... Não é que ele camufla. Ele conta do jeito que é. É muito bom, cara. Cicinho é resenha. Rapaz, tem muita história. E da sua transferência? Você ainda lembra como foi pra Roma? A sua chegada lá? Porque, igual você falou, o Cicinho tem uma importância muito grande na Itália. Mas você sair de um time... Se bem que vocês subiram o clube e manteve lá. Os três anos manteve. Aí agora eles... Às vezes estão em cima, agora está... É, o tempo que você ficou lá, ele se manteve. Manteve. Agora o banco... O banco, um período que faliu, né? Aí agora está bem... Está bem caído. Voltou. Está oscilando, né? É, retrocedeu muito, né? Não está subindo mais para a primeira. Mas o ano que você... Os anos que você jogou lá, você manteve o clube lá na primeira e tal? Foi. O ano que a gente teve... Foi bom. Aí oscilava. Depois que a gente saiu, foi... Caiu, voltou, caiu. Mas... Foi bom. Mas se manteve lá por um tempo ainda. Aí você sai de lá e vai para a Roma. Já uma diferença... Para a Roma, cara. A Roma é outra história. Eu te falei, né? Os times... Sim, sim. Contei os times que estavam... Era... Inter, Milan, Juventus e Lázio. E a Roma, tá? A hora que o meu empresário me falou a Roma, os olhos brilharam. Por quê? Aquele sempre vem daquela situação de comunicação, né? Eu sempre acompanhei Falcão, Cerezo. Sim. A gente via a televisão, né? Via o Falcão na Roma, o Cerezo da Roma. Então, os jogadores de Roma. Então, eu tinha esse sonho de jogar na Roma, né? A Roma brasileira era o que falava aqui, né? Não tinha muito jogador. Na Juventus, por exemplo, veio... Faz poucos anos, né? Que tem jogador brasileiro na Juventus. Na Inter também tinha uma grande história. Mas na Roma, desde a época do Falcão e Cerezo, né? Então, eu sempre tive esse sonho. Daí, depois a gente acompanha, tem Cafu, Aldair, os mais recentes. Daí, você fala, pô, essa é a Roma, é a Roma, é a Roma, é a Roma. A hora que o cara falou a Roma, os olhos brilhou. A nível de valores entre Roma, Lázio, Juventus, era aquele ali. Eu falei, é a Roma, filho. Você pode escolher. Não, é. Graças ao meu esforço, eu pude sentar na mesa e me empresário. Mas isso aqui, isso aqui. É assim, assim, assim. Pronto. É esse. Bom demais. Foi tudo certo. Aí, fui pra Roma. Aí, cheguei em Roma, né? Um ano antes, jogou Siena em Roma, né? Em Siena. Era o período que eu tava fora, né? E que a Roma já me queria também, além dos outros times. Aí, tamo na saída, né? Tamo subindo ali, que tem uma rampa pra ir pra casa, né? Sai do estádio. Aí, tô subindo e tem um ônibus da Roma. Aí, tô subindo, aí tava o Cassano e o Totti. Aí, os dois olharam e falaram, e aí? Não vai vir, não? Como pra dizer, e aí? Vai chegar quando, né? Pô, até arrepia. Você fala, pô, era o Cassano, era o Totti, filho. É o dono da Itália. Aí, pô, tô chegando. Segura lá que eu tô chegando. Aí, acabou o ano, eu fui pra lá. Quando eu chego na Roma, o primeiro a vir de encontro é ele. Pô, chegou, hein? Pensei que não ia vir mais. Pô, pensei que ele tinha esquecido. Não, ele falou. Pensei que você não ia vir mais, hein? E tal. Daí, deu tudo certo. Aí, foi. Porque o Totti é um jogador que sempre foi o primeiro a chegar. Sempre foi um exemplo, né? Sempre foi o primeiro a chegar no treino. Sempre, uma hora antes, ele tava lá. Ele chegava antes de todo mundo. Ele era um jogador disciplinar, né? Disciplinar. Disciplinar. Sempre treinou. Sempre se cuidou. Não bebe. Ah, igual os grandes jogadores, né? É difícil você ver falar os grandes jogadores que jogaram muitos anos assim, né? Que você fala, pô, mas esse bebe, mas esse não bebe. Só aquela tacinha de leve de vinho. Ah, isso aí. Mas ele nem vinho bebia. Nem vinho? Nem vinho bebia. Agora, não sei como é que tá, né? Ele joga lá, porque eu vejo lá, ele jogando no Society, lá, nos campeonatos do Society que tem lá. Mas não sei se ele bebe. Como que é o contato de vocês hoje? Quando eu vou pra lá, a gente se vê, né? Se encontra, eu, ele. Às vezes, o Derossi. Às vezes, é. Fala o Derossi mesmo. É o que todo mundo fala. É Derossi? É, Derossi. E aí, ele falando aqui, caçando. Eu falei, já vai chegando o Derossi. Chegou. O Derossi. Aí, Torreto, Marco Cacete. É, tem alguns jogadores que ainda estão em Roma, né? Vocês têm um grupo no WhatsApp ainda? Não. Não, nunca teve. Nunca teve? Não, nunca teve grupo no WhatsApp. Não tem um grupo da firma? Não. Na resenha? Na época. Será que é só o Cicinho? Não, mas agora. Não, o Cicinho tem a turma. Não, o Cicinho tem a turma dele. O Cicinho, ele fala do São Paulo ali. Aqui da Roma e Fogo também não tinha, não. Não, ele fala que tem a turma dele aqui, né? Que é o... A Luísa é o mais zoeiro. Ah, não. Não, mas aí o Tadei deve estar nos grupos também aí, dos jogadores espalhados pelo mundo ali, da Boleira. Não, cara, tem nada. O que a gente tem... Eu vou te pôr no grupo lá do meu só podcast. O que eu tô no grupo é do Palmeiras das categorias de base. Ah, sim. Tem todo mundo. Aí tem todo mundo. Aí a rapaziada tá tudo lá. Não, mas faz assim, eu vou te pôr lá no grupo do nosso podcast aí. É mais um grupo. Não, o grupo de futebol não tem, mas o grupo tem pra caralho. Só toma cuidado, tem um tal de Van. O Van Barbeiro aí, Santista. O Van fica mandando bom dia com foto lá do... Tem grupo lá, o pessoal da Várzea lá, o pessoal do Vasquinho. Vasquinho, é. Nossa, o rapaziada. Legal. Não, se fosse do Santos, até legal, né? A gente respeita. Mas o Van fica mandando bom dia com aquelas fotos lá de... Sabe, tipo, ilustrativa lá com um buquê de rosas, com... Sabe aqueles bom dia bem... Bem de grupo da família? Vamos dizer a verdade, vai. Que uma mãe, que uma avó manda. Tinha um vô, um pai. Ah, ele cola e cola em todos os grupos. Manda em todos os grupos. Bom dia, bom dia. Aquele sol lá. Cadê, o Van é parceiro. O Van é torcedor. Ó, fala pra você, nós fomos lá na Vila Biomiga, lá no jogo do Narciso. Grande Narciso aí. Infelizmente, o jogo acabou aos 5, 10 segundos do tempo, porque os fãs do MC Daniel invadiram lá. Pecado pra quem não conseguiu jogar o segundo tempo, né? O pessoal espera esses jogos de festa pra se divertir. O Daniel, que é um menino muito humilde, tá estourado. Tá no momento dele aí. E ele atendeu os fãs lá. Foi legal assim pela resenha, né? Mas a gente sabe que o jogo tem a importância grande. Quem sabe eu não correria uns 5 minutos ali no final, né, pessoal? Você vai ficar pra próxima. Você chegou a correr um pouquinho lá ou não? Eu joguei o primeiro tempo. Primeiro tempo. Tá mal. O segundo, teve muita gente ali. O MCWM, ele até postou no Stories que eu joguei 2 minutos. É, é, é. Primeiro tempo eu dei lugar, né? Porque tinha muita gente, né? Tinha, tinha. Aí a gente procura dar lugar pro pessoal que eu jogava, brincar. Eu não joguei na Vila Biomiga, mas eu posso dizer que eu fiquei na beirada do campo ali, do lado do Bora Bill, do Cauê, que é um cantor muito respeitado do trap. E aí tava a Ju Canalha, e companhia, todo mundo ali, né? Tinha uma rapaziada legal. Mas foi legal. Foi. Mas deu pra ver que dessas resenhas de final de ano aí, você vai estar em bastante jogos, hein? Eu tá deitando aí na área aí, porque quando tá na Árcades, assim, tá na região, tá no... No caso dele, tá no Brasil, né? Tá no Brasil. Os convites chegam. Já tem alguns jogos aí que você já tá... Tem alguns, tem alguns. O pessoal vai chamando aí, né? Enquanto não chama, a gente vai jogando, como eu falei lá na Várzea, lá no Vasquinho, né? O time do salão lá da Vila Brasilândia. É salão que você joga lá? É salão, salão. O Teus Origem. O Teus Origem. É, quase ficar... É reduzir, é melhor, né? É cansamento. Não dá mais pra ficar... Já tem uma idade. Apesar que a gente fala cansa menos, mas o futebol, ele é muito... O futsal, ele é muito puxado, né? É, não, é muito puxado, mas dá pra você trocar, né? Voltar, sair, né? No campo não dá um... Não dá um... Levanta a mão aí, entra o rapaz, o parceiro do time. Dá uma saudade do futebol futebol de ano, não é só isso? Caramba, cara. É, né? No ano passado, né, a gente teve uma artilheira aí, cara, chamado Ed. Fez dois gols no meu jogo festivo aí. Tipo que o ano inteiro eu ouvi ele falar isso. Você tá falando até hoje, né? Não, enquanto me fizer três, a sorte é mesmo. É, tá, tem razão. Eu corri um pouquinho, perdi gol de cabeça, o negócio que você falou. Ficou no banco, entrou, não fez muita coisa, eu não conto. Conta quem fez o gol aí. Exato. O jogo leva meu nome, amigos do Paulo Reale. Mas eu não fiz gol, não valeu de nada. Saí do banco pra decidir a partida. Resolveu, né? Dois golaços ainda. Quem sabe aí o ano que... O ano que vem, porque é janeiro, nós vamos fazer nosso jogo, né? Se o Tadei estiver aí, tá convidado, viu? A gente vai deixar passar a Copa, porque agora tem muito jogo festivo aí em dezembro, né? E com a Copa junto, não vai ter muita data. O bom é que qualquer posição ele joga, você vê aí. É, o homem... Não põe no gol, não quer desperdício. Tá na linha. Camisa 10, 11 ali, 8, 7... Será que foi? Foi o único jogador que tomou um gol do Romário? Será? De linha, né? Então, o único jogador, não goleiro. O único jogador que tomou gol do Romário, que ele acho que não teve outro, né? Olha ele pensando aqui, será? Não sei te dizer não, cara. É uma boa pergunta essa, é uma boa pergunta. Não puxa essas histórias, não. Já sabe o que acontece? Eu tô bem, mano. Se eu tivesse pego o pênalti, você falava, pô, será que foi o último? Aí eu ia puxar. Você ia consagrar o cara, mas esse jeito... Já, já chega um troféu do Guinness Book. Aí é diferente, pô. Você sabe como foi esse gol enquanto vocês vão conversando. Pô, Tadei, conta umas resenhas da Roma lá, como que é, porque tinha uns bastidores, né? Você tava ali com um time muito forte, 12 italianos, 12 estrangeiros, né? Mas tinha um pessoal brasileiro lá. Tinha, tinha. A gente tinha um grupo fera, né? Brasileiro, né? Foi bastante brasileiro pra lá, né? Tava eu, Doni, Júlio Sérgio, né? Tinha o Juan. Júlio Sérgio. Simplício, Júlio Batista, Cicinho. Tinha muito brasileiro. Teve um jogo que jogamos bastante. Tinha uns 8, 9 no time. E... A gente... A resenha era... O pessoal ficava muito mais em casa, né, velho? Porque a resenha mesmo era lá no vestiário. Mas tem alguma história engraçada que você lembra? Com os brasileiros, então... Não, tem uma, mas é... O cara, acho que ele vai vir aí a semana que vem. Vou deixar ele contar pra não estragar. É com castanho. É, você puxa dele essa resenha aí. Não, gente. Ele vai lembrar. Resenha monstra. Você é doido. O Ed é conhecido como Ed Wikipédia. Ele tá caçando aqui gols do Tadeio. E muitas vezes, né, a gente fazia as resenhas em casa, né? Às vezes na casa do Doni, né, ele gostava de fazer um churrasquinho. O Doni tinha muito respeito lá, né? Você é doido, o Doni... Monstro. O Doni, às vezes na casa do Sissinho, os caras moravam perto, né? Então a gente... Tava com a família, era sempre umas coisas que a gente fazia com as famílias, né? Era bem bacana. E, meu sócio, não tem como não falar, né? O homem é campeão da Copa da Itália 6 e 7 e 7 e 8, né? Isso. E Supercopa da... Supercopa Italiana, né? 2007. Isso. Então tá na história do clube. Além de ter quase 300 jogos aí, também teve títulos, né? É, títulos, né? Num período onde o futebol italiano era um dos mais fortes, né? Muito competitivo. Era muito competitivo, né? Inter, Milan, Juventus, né? Tanto é que a gente fez três vices, né? É o que eu falei nos bastidores pra você. Três vices. Fizemos vices contra... contra a Milan, fomos do italiano, né? Fizemos vices contra a Juventus, né? E fizemos vices contra a Inter de Mourinho, né? Que foi uma das mais tristes no meu caso, porque perdemos um jogo em casa, né? Faltando três jogos pra acabar, né? Perdemos um jogo em casa e tava um ponto na frente da Inter. Aí perdemos um jogo contra a Sampdoria que a gente podia ter ganhado no primeiro tempo e podia ter feito quatro, cinco gols. Aí um do nosso time não passou a bola pro outro. Não vou citar nome, né? Vai não ficar chato. Não, pode, pode. Mas não era brasileiro. Mas não era brasileiro. Mas não era brasileiro. Já passou muito tempo já. É. O outro fazia o gol a porta vazia, mas não passou a bola e acaba o primeiro tempo, vai pro vestiário e os caras saem na mão. Eita. O Júlio Batista que teve que separar. Pra você ter ideia, Júlio Batista. Separou a briga, voltamos pro segundo tempo, tomamos dois gols, perdemos dois a zero o jogo. O jogo na nossas mãos. Pra gente ser campeão da Itália. Aí a Inter ganhou e passou um ponto na nossa frente. Pô, aí jogamos mais um jogo, mais um jogo ganhamos, eles ganharam também. Aí fomos jogar fora, né? Contra... Nós jogamos contra o Chievo, né? Em Verona, contra o Chievo. E... E a Inter jogou contra o Parma. Né? Em Parma. E a gente começou e jogo bom e eles era zero lá e começou a chover lá. E começou a chover, uma chuva que caía o campo ensopado e 0x0 e a gente fez 1x0. Legal, 1x0 pra nós era título nosso, né? Aí faltando... O Ibrahimovic tava no banco, faltando 20 minutos, né? Um jogador... Falei um jogador qualquer, hein? O Ibrahimovic. Porque não tem... Entrou e fez dois gols, o Parma ganhou. A Inter ganhou do Parma, 2x0 e eles foram campeões. Esse foi o... O que a gente mais se lamenta, né? Que ele podia ter... Finalizado Melhor. Porque assim, chegou muitas perguntas, muita gente que até... Jornalista como eu também, pô, mas o Tadeu, tem esse marco aqui, tá na história, tal, tal, tal. Mas é unânime. Muita gente que mandou mensagem e pediu pra falar que não somente o De Rossi, o Totti, mas você é considerado um ídolo da Roma, né? Às vezes pra você ouvir essa palavra, porque é forte falar um ídolo, né? É. Mas você já caiu sua ficha, você fala, meu, não tô só na história do clube, não sou só campeão, eu sou um ídolo. Cara, como eu te falei, né? Eu sou torcedor, né, cara? Eu cresci torcedor, né? Então... Muitos anos de Roma, velho. Eu fiquei nove anos na Roma, né? Então, se você puxar aí no YouTube, tem. Eu falei, eu fui embora da Roma porque mudou a diretoria, né? Vem a nova... A nova presidência do clube é americana. Então, eles fizeram a limpa, né? Mandaram todo mundo embora. Ficou por último o Totti e o De Rossi que um ano depois também conseguiram mandar embora. Eles tiraram todo mundo. E eu fiquei nove anos na Roma. Então, quando eu saí da Roma, eu tinha prometido que o primeiro jogo da Roma do ano seguinte eu ia na arquibancada. E se você puxar, tem. É a torcida cantando meu nome na arquibancada porque eu tô no meio deles. tem um vídeo no meio deles. Então, eu sou torcedor. E essa coisa de... Falar ídolo. Ídolo. Não cai ainda porque eu ainda... Eu me vejo ainda aquele cara na Brasilândia jogando futebol do salão com a rapaziada do Vasquinho. Eu não me vejo... Pô, eu trato muito natural. Eu sei que é do outro lado também você encontra uma pessoa que você... Eu já vi alguns... companheiros tratar mal e às vezes pode marcar a vida de uma criança por exemplo. Mas às vezes não é nem por má fé. Às vezes é porque tá com alguma coisa na cabeça tem algum problema de família. Às vezes é da pessoa também. A gente não sabe. Mas eu procurei tratar todo mundo sempre do mesmo jeito. Então, por isso que eu não vejo esse lado do cara que pode ser ídolo ou tigela lá da Brasilândia. Entendeu? A gente fala assim, até hoje eu só você vai puxar mais algumas informações ali. Mas cara, muita gente falando aqui torcida romanista você é considerado um ídolo mesmo. Porque assim, você tá no Brasil em algum momento você vai achar algum torcedor da Roma. Isso é normal. É igual você falar Real Madrid, Barcelona, Palmeiras, tem no mundo inteiro. Exato. Agora quando você chega lá na cidade lá é outro nível, né? É. O reconhecimento é... É gratificante. É que eles não esquecem. É gratificante. É gratificante porque foram nove anos. Ele já cortou o cabelo pra tentar ali dar uma... Ah, não adianta. Não tem como, né? Ela reconhece. É igual o Ed. Ed às vezes muda o penteado, qualquer dia vai te acrescer o bigode. Mas é o que ela reconhece na rua, Não tem como. Fica de infinito. Ele não quer falar. Lá ele era conhecido como... Como é que era a palavra? Você era lá do que você carregava o piano? Não. Não, na Itália. Ele era o pianista lá. Era o pianista? Ele dominava. Não, é nada, pô. Levava nas costas o time? Não, é nada, pô. É nada, não. Era... Lá é... Eu fiz uma história bacana, né? No futebol, né? E aí, uma das minhas melhores fases foi em 2006, né? 2006, 2007. E teve uma pré-convocação para a seleção italiana. Sim. Isso daí não é... Esse momento a gente estava esperando para chegar, né? Eu até sei o que você vai falar. Antes de você falar, só um adendo só. Eu sei que você vai falar de seleção italiana, mas já emenda falando já na sequência, né, meu só? Isso é importante. Talvez ali, quando chegou o momento, talvez, de você ser convocado ou de você querer vestir a camisa, eu sei que você sempre quis vestir a da seleção brasileira. Mas já para deixar você em cima do muro, se chegasse a convocação da Itália e ao mesmo tempo da seleção brasileira, qual que você vestir a camisa? Cara, eu vou chegar lá. Da Itália... É boa, né? É boa. Cara, da Itália chegou, cara. Sim, sim. Da Itália chegou, né? E... Eu tenho muito respeito, né, cara? Também é pessoal isso, né? Você é um cidadão italiano, né? É. Eu tenho muito respeito pelo país, né, cara? Pelos jogadores também, né, cara? Eu acho que... Eu e lá... Os caras conversaram, tiveram uma conversa, que era o Lipe, né? O treinador na época, né? E... Tiveram essa conversa e vamos levar e tal. O que ele acha? Pergunta o que ele... Eu falei, cara, eu não tô... Eu agradeço muito, né? Porque, querendo ou não, é a seleção italiana, cara. Quatro vezes campeão no mundo. Verdade. Foi a quarta vez, né? Porque era três, né? Foi o ano que foi campeão. Eu não... Eu não aceitei porque... Uma que eu tava muito bem, mas não coloquei na balança que no Brasil tinha muitos jogadores na posição. Mas muitos jogadores que estavam tão bem quanto eu, se não melhor, porque ganharam alguma coisa de importante, entendeu? Então, eu não aceitei porque eu queria ser aquele cara que saiu da Brasilândia e ter vestido a camisa brasileira, da seleção brasileira. É um sonho, né? Não tem... Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu queria ter vestido a seleção... A camisa da seleção brasileira que não aconteceu porque depois o trem passa é uma vez só. E... A seleção italiana foi campeã. Foi o ano que a seleção foi campeã do mundo. A seleção italiana. E depois nem lá e nem cá. Até porque... São momentos também, né? É, você sabe, né? Tem muita politicagem, né? Sim, sim. Às vezes você não tem ninguém pra... Eu corria lá sozinho, né? Eu não acredito... Eu não acredito que nem por idade e nem por futebol. Talvez o momento ali é igual a gente pegar a seleção atual agora. Ontem... Essa semana, porque vai o episódio talvez no sábado, né? No ar. Então, essa semana que é gravado na sexta, né? Vai ao ar talvez ou hoje ou no sábado. Mas essa semana o Brasil jogou e com certeza se eu te perguntar e você vai falar sobre isso também, teve jogadores que na minha opinião que entraram no segundo tempo que eles tinham espaço pra ser titular. É indiscutível isso. Aí você pega a sua época ali na seleção italiana ou o momento que você teve alguma oportunidade na seleção brasileira. Eu sempre digo assim, talvez não é nem por idade e nem até mesmo pelo futebol. Mas são muitas opções. Exato. Você pega a seleção brasileira, a sua posição que você jogava ali, vamos pôr de 2006 a 2010, vamos pôr nesses quatro anos. O que você ia tirar da seleção ali, Ed? Difícil, né, cara? Você entendeu? É, então. É isso que a gente não pôs na balança. Você brigava com pessoas que jogavam com você na Itália. Exato. E que foram os campeões... É aquilo que eu falei, né? Que ganharam, né? Então, de repente, se eu tivesse ganhado um título, por exemplo, uma Champions League aí... Ou chegado longe na Champions ou ganhado um campeonato italiano, já tinha um peso diferente. Pelo menos uma convocação para o amistoso... Sim, para ser testado ali. É, vai lá. Ah, não deu certo. Beleza, pelo menos teve uma convocação e teve um teste para você, para ver se você poderia ou não ter ido para a seleção. Mas não foi o caso. E depois... Depois passa, como eu falei, passa o tempo, até porque eu tinha 27 anos, né? Eu estava... Estava muito bem. Não bem. Estava muito bem em um período em que eu estava bem demais. E, infelizmente, passou. Passou. E eu não voltaria atrás, tá? Se for me perguntar várias vezes, até porque eu falei é o respeito de ir lá e não cantar o hino do país, porque você é brasileiro e tem que ficar lá igual eu vejo. Mas isso é muito pessoal. Sim, sim. Eu não teria essa ambição de ir para uma seleção que não seja do meu país. Meu sócio? Legal. Cara, muitas perguntas aqui, mas o tempo voa. Eu acho legal ver os olhos do Ed brilhando. É, cara, que é legal, né? A gente conhecer de perto a história de mais um craque que passa por aqui, né? É, legal. Mas a gente tem pouco tempo aí também, a gente tem alguns patrocinadores para falar. Mas eu queria só finalizar da minha parte aqui, meu sócio. Por favor. Uma pequena brincadeira aqui. Eu vou falar algumas perguntas aqui e você fala rapidinho o que vem na sua cabeça, tá? Resposta rápida. Porque é tipo assim, bate pronto, né? Não, mas ó, já vamos adiantar, meu sócio. Tem que marcar uma parte de dois com ele. Tem que marcar uma parte de dois. Porque um e meia não dá tempo, cara. É, meu. Passa voando. Então vamos lá. Um título. Copa Itália. Uma equipe. Roma. Um campeonato. Champions League. Um gol. Bicicleta contra o Kievo. Um podcast. Meu sócio, podcast. Um técnico. Eu tive muitos bons, hein? No meu começo, Luiz Felipe. Lipão. Lipão. Um estádio. Bernabeu. Oi. Boa. Uma decepção. Não ter ganhado um título. Um parceiro. Doni. Um jogador. Um jogador. Um jogador. Que gosta? Não, que você gostou de jogar do lado. Ah, que eu gostei de jogar do lado? É. O Alex. Alex. E um time? Palmeiras. Para finalizar aí o podcast. Cara, pera. Cara, eu não falei uma coisa, eu sempre fui fã, eu sempre admirei e sempre me inspirava no Bebeto como jogador. Legal, legal. No meu início, eu sempre me inspirei no Bebeto como jogador. Sempre queria ser igual a ele, sabe? É legal você falar disso. Porque eu jogava, eu jogava mais ou menos, eu vinha do salão e eu jogava mais ou menos igual a ele, que eu era magrelo, né? E eu era, era muito dois toques na bola, eu não tinha muito essa de, eu gostava muito de ver ele jogar e me inspirei muito no Bebeto. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas vai... Vai ter essa oportunidade. E você vai até nesses jogos festivos aí de final de ano, pode se encontrar, né? Você vai tremer as pernas, não sei, mas... Meu sócio passou voando. Voa, né, cara? Você viu que ele afirmou duas vezes que podcast, meu sócio podcast, né? É, cara, meu sócio podcast. Caramba, que legal te receber aqui. Vamos fazer uns merchan antes da gente encerrar, né? Vai ajudar a gente aí, o Lucas aí, qual que é o primeiro aí? Vamos falar do Dr. Boca. Dr. Boca aí, mais um mês com a gente aí, que nos ajuda desde o início, né, Ed? É, Dr. Boca. Grande Boquinha, parceiro, você que quer cuidar do seu sorriso. Sorrisão aí, igual do Tadei aí, ó. Lá no Anália? Franca. Anália Franco. Franco. Anália... Tá indo bem, tá indo bem. É, Anália Franco, lá na região ali do Tatuapé ali, Dr. Boca com K. Procura nas redes sociais, Odonto Estética. Boquinha, tamo junto. Obrigado mais uma vez, tá com a gente aí. Obrigado, um abraço. É nóis. Na sequência, Eiffel. Eiffel é que a marca que nos veste aí. Tem outra também? Estou deixando um convite pra você, pra ir, a gente... Quase todo dia Eiffel aqui, pra você ir no escritório da Eiffel lá. Eles vão te mandar alguns... Na verdade, assim, eles iam te mandar uns presentes, mas melhor que te enviar e te receber no escritório da marca, né, Ed? Será um prazer. Pra você, além de escolher roupas lá também, conhecer a marca, o seu escritório. Muitos jogadores Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vestem Eiffel. Então, ter você lá no escritório lá, pra eles, é importante. Tá convidado, tá? Obrigado. Depois nós vamos armar com calma isso aí. Vamos falar também do Van Barbearia. Fala um pouquinho do Van, Ed. O Van Barbearia, ele que é o... Desde 2000, hein? É, o cabeleireiro dos artistas aí, dos jogadores. Ele que vai em vários casos dos artistas aí, de cantores, cortar o cabelo aí, fazer aquela... Jogadores, seleção... É, é, todo jogador que tá por aqui, acaba convidando ele, né, com quantos seguidores já o homem tá? O Van, você já tá passando de 50 mil. Detalhe, você tá vendo que ele tá usando a peita, né, da CBF. Com certeza essa camisa ele ganhou de algum jogador. O Van, você tá demais, hein? Tá voando. Ó, chega a concentração. Sem falar, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, que é fácil pra ele. Tá aqui, jogo da Teste Paranaense, ele tá lá cortando o cabelo do Matheus Fernandes. A concentração do Cuiabá contra o Corinthians, ele tá cortando o cabelo lá do André, Alain Pereur e outros jogadores, né, que passaram por times paulistas que estão nesses clubes. Assim, meu, ninguém se ganha mais um fã, cara. O homem tá voando. Então, você que quiser marcar e agendar já, pro final do ano, que a agenda tá cheia, né, né, já tem que agendar lá na Avenida Dilson Dias de Souza, número 860? 823. 823, Jardim Zaira, Mauá. O Van Barbearia, a barbearia dos artistas. Também ele vai até a sua residência lá, tem uma parceria como um ídolo de Roma. É legal, né, Van? Ir lá fazer um penteado top lá no Tadei, lá. Agora eu encurtei o cabelo, né? O pessoal fala que ele é o Jassa do ABC. É o Jassa do ABC. Depois da idade, a idade vai chegando, aí o cara quer menos trabalho. Eu não vou nem perguntar se você gosta de pizza. Mano do céu, né? Mano, o cara que vem da Itália, cara. Olha aí, rapaz. Eu só não gostei do nome, mas... Nova Bela Nápoles. É porque Nápoles... É clássico, né? O pau comia, né? Então... Não, e você que conheceu o Ricardo, o dono lá, né? É, não. Espetáculo de pessoa. Conheci ele pouco lá, mas... Deu uma atenção legal. Deu uma atenção bacana. Fera hoje a gente vai até dar uma passadinha lá, né? Hoje é um dia corrido lá, porque é um dia de... Eles falam que é Black Friday, né? A pizzaria é um sucesso, mas você vai estar presente lá, vai conhecer hoje lá. É o maior prazer. A maior da região, né, Ed? Do ABC, Indiscutiva, Nova Bela Nápoles, atendimento. A pizzaria do Romeiro, né? É muitos motoboys, né? Tenta motoboy lá fazer a entrega. Ali, quando você termina de colocar o telefone no gancho... Já chegou a pizza, né? Os caras são top, né? O ABC inteiro, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Tia Lema, Mauá, que é a nossa cidade. Exatamente. É isso aí. Pede lá pelo aplicativo, que é top demais. Você gosta de açaí? Gosta. Açaí do Monge, também é um dos mais famosos. Pra mim, o mais famoso de São Paulo, Ed. Ou mais, sem dúvida. A gente sempre convida os nossos convidados aqui pra visitar os escritórios, as fábricas dos nossos patrocinadores, né? Então, quando você tiver uma brechinha na sua agenda, aquele salzão estralando. Zona Leste, ali próximo do estádio do Corinthians ali, a fábrica do Açaí do Monge. Lá tem uma parede da forma com mais de 100 autógrafos dos artistas que já foram lá. Muitos jogadores que jogaram com você ou contra você já passaram por lá. O Cicinho, um dos caras que adora açaí, sempre tá lá. Sempre tá mandando açaí lá no SBT lá. Então, todos os nossos patrocinadores aqui que sabem que você tá aqui hoje, te deixaram as portas abertas. O convite pra você ir lá conhecer. Será um prazer. Açaí do Monge aí, da Donny Crenk e o seu Lito. Donny Crenk e o seu Lito, um abraço aí. Obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Isso aí, você fala bem demais dele, né? WH Climatização. Toda parte de manutenção e instalação de ar-condicionado, você encontra na WH Climatização. Número 23128016 ou no Instagram. WH Underline Climatiza, né? É isso aí, você tá falando bonita, você tá treinando. A linha enrola, WH, WH. Foi igual eu. Veio aqui o MC2K e eu não conseguia falar Ziggy Dum. Na hora eu não saía, mas já foi. É, tem hora que... Não dá. Então, não dá pra ler ali no tape. Não tem tape não, Fabrício. Sempre agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam muito. Agora também falar da Mecanica Mendes, ali no 06, nosso amigo Canela. Automecanica Mendes aí, que mandou essa caneca linda pra você. E aí, personalizada. Vai, vai segurando. Mais um dos nossos parceiros aí, Automecanicamente. Obrigado mesmo. A Avenida Adilson Dias de Souza, número 860, né? Na Jardim Zaira 6, em Mauá. Você tá falando sim, o vôo tá sim, mas eu acho que não é esse número não, velho. É 860. É 860, mano? 860. Com certeza, mano? É 860. É isso, fez a lição de casa. É? Fez a lição de casa. É que no último eu falei 880, né? É, você falou mais, é. Aí agora é 860. Mas fica ali, ó, em frente ao van. Não tem erro. É, enquanto você vai deixar seu carro ali pra fazer uma revisãozinha ali pra viajar com a família. Boa, boa, boa. Encosta ali no van barbearia, já dá aquele talento no cabelo lá, no topete, né? Na grama. Na moda, né? O penteado do van tá legal, né? O penteado do van. É, então, o van que tá aqui com topetezinha assim. Quem faz seu corde, van? Você mesmo? É, pergunta boa, é uma pergunta boa. É, isso mesmo. É, tá muito legal. Ô, Tadei, manda um abraço pro Canela, que é da Automecanica Mendes, ele é seu fã, ele. Ô, Canela, obrigado pela caneca. Ó, tô com mais moral que os caras aí, velho. Nem nós ganhando. Os caras dentro, né? Obrigado. Vê o vestido, um abraço. Tá bom junto. Tá bom junto, né? Com moral demais aí, nós sim. Tá bom junto, Canela. Obrigado. A gente não deu pra fazer a brincadeira da pastilha, mas... Ai, tá bom, cara. Deixa o merchanzinho dele aqui, porque o Canela é parceiro de van. Qual que é o outro? Na sequência. Ô, van, presente pro convidado aí, ó. Você que tem uma ligação com a marca Dadinho, né? Eu? Tem, cara. Você acredita, velho? Presente aí. Ó, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Rapaziada. O kit da Dadinho pra você aí, ó. Eu tenho dois apelidos. Um é tigela. Que é o que você já tinha falado por conta do cabelo. Eu já tinha falado. E outro, deixamos por final, é isso aqui, ó. Meu pai tinha um boteco. E adivinha? Vendia Dadinho. O que eu entrava pra pegar no boteco. Dadinho. Dadinho. Aí, rapaz. Dadinho, Dadinho, Dadinho. Também é Dadinho. Tigela e Dadinho. Mas, rapaziada do penteado me chama mais de Dadinho. De Dadinho. É, onde morava meu pai, né? E o pessoal da Brasilândia é tigela. Dadinho. Dadinho é uma marca muito respeitada aí. Quase 70 anos de história. Braço pra todo mundo da Zona Norte aí. Tamo junto, hein? A Dadinho aí. Quase 70 anos de história, hein, Ed? 70 anos de história aí no mercado. Fez parte da infância de todos nós, né? É verdade. Tá em todo... Sempre na história. Na parte da infância, cara, quem... Quando faz essa retrospectiva aí, passa aquele filme de quando a gente era moleque, né, Ed? Exatamente. Mas lembra de Filiperama, As Tubaína e Dadinho. É verdade. Aí as brincadeiras de rua também, que é legal, né? Verdade. Dadinho você pode encontrar nos melhores mercados, né? Verdade. Nas redes sociais como oficial Dadinho também. E claro, você também... Eu até te falei nos bastidores aí o seu Pedro, suspeito pra falar, né? Ele é palmeirense, né? Te convidou pra ir lá. Vamos ver semana que vem um dia. Obrigado, seu Pedro. Obrigado pela lembrança. Isso. Pra você visitar lá. Porque assim, a gente fala assim, mas o Ed, a Dadinho é gigante, cara. A Dadinho é... O Dadinho é uma marca conhecida nacionalmente. Quase atentando de história. É, se atentando não é pra pôr. Não é pra pôr. Então, agora afinal de ano a gente tá combinando de todos os integrantes do podcast lá no escritório da Dadinho, meu só, pra gente visitar lá também. Mas semana que vem, se tiver uma brestinha na agenda, eu vou te passar o contato do pessoal do marketing, sei lá, conhecer lá. Vou sim. Ganhar mais produtos também. Não, não é nem a questão de ganhar. Conhecer é de onde vem a minha... Não, mas a gente fala assim, a gente fala assim, ganhar uns produtos, porque pra marca é legal ter, né? Um jogador famoso como você também, ali nas redes sociais postando, né, meu sócio? Isso aí. Show de bola. Continuando aí, Lucas. Mercado, que loucura. Esse é um dos maiores mercados da região do ABC. Um dos grandes lá de Mauá também. Glauber também. Eles lá, que é o casal que é responsável. Família, lá nas redes sociais você acha como arroba mercado, underline, que loucura com K. Mercado muito top. As coisas num precinho diferenciado. Vem de dadinho lá no mercado também. Tem o WhatsApp deles que é o 11-959-77-5381. 9-959-77-5381. Então, família, segue lá nas redes sociais, mercado que loucura. Eles sempre estão fazendo stories lá. Quando abaixa o valor, né? Colocando, abaixou. Então, assim, sempre tem boas promoções. Então, mercado que loucura. São três unidades em Mauá. Ali tem um muito fácil acesso ali na região do centro, depois da Praça da Bíblia. Então, mercado que loucura. Tem nossa recomendação. Selo de qualidade. Meu sócio podcast. Meu sócio podcast. Ele pensou, vou lá no podcast lá, mas eu vou manter o fitness, né? Só as propostas boas. Você acha que eu estou... Quantos dias sem comer? Que você falou que eu ia comer a pizza lá. Estou três dias sem comer. Rapaz. Então, você também está convidado na Damburguer. Aí. Rodízio de hambúrguer artesanal. O Instagram está como DamburguerBR. Tem unidades em São Caetano e tem Moema, que eu acho que é mais próximo para você também. Marcar com o senhor, cara. Não tem nada longe, não tem nada longe. Para comer, para... Estiver com a família, os amigos. Para fazer, não tem nada longe. Levar o Wellington. Reunir a rapaziada aí. É isso, né? Para ir lá jantar lá Damburguer também. Da hora. Rodízio de hambúrguer artesanal, muito bom também. Ainda não está aqui na TV, mas também tem a Dega do Gê, né, Vã? Lá do Jardim Zaira 6. Semana que vem vamos divulgar a Dega do Gê também, mas já é mais um parceiro que está apoiando o nosso projeto. Como o Ed sempre fala, né, meu sócio? Se você quer ver sua marca aqui no meu sócio podcast, ajudar o nosso trabalho também, que a gente não está rico ainda, né, Ed? Não, ainda não. Então, ajuda a gente. Rico eu não sei se vai ficar, mas manter o podcast... Só manter o podcast já está bom, né? É, o Tadei que cobreu 4 mil reais para vir hoje, Ed. Olha, mas não vale isso não, os caras acreditam, velho. Brincadeira, foi 3,8 cento. A gente que ficou devendo 379. Vai pagar em pizza, olha os caras. É, vai pagar em pizza. Dadinho pizza e hambúrguer assalho. Tem que pagar a passagem do homem para vir lá da Roma, hein, gente? Não, brincadeira, assim, não cobrou nada não. Só... Brincadeira. Pelo contrário, ceder o tempo dele, né? A agenda, que eu sei que é disputada aí. A gente brinca assim, mas os patrocinadores é para ajudar a manter o podcast, né, meu sócio? E ainda deu um show de humildade aqui. Muito humilde, muito humilde mesmo. Só faltou uma coisa, né, Ed? Camisa da Roma para a gente. Era, cara. Poxa vida, mas na parte 2, na parte 2 ele vem. Já pensou, hein? Ele traz a camisa da Roma. Mas você nem abriu o bagulho lá, mano. Tem um presente ali? Olha só, a produção. O Van está escondendo. Pode dar, pode dar. Sabe o que acontece, Tadei? O Van está escondendo. Aí, é, mano. Poxa. O Van puxou a sacolinha ali e não falou nada. Olha só, Ed. Rapaz, você não vai acreditar, Ed. O quê? Tem um anjo. O Ed, é um ursinho de pelúcia, velho. Não vou nem te mostrar. Meu Deus, não acredito. Eu dando uma multa aqui no ao vivo, olha só. Tá vendo? Rapaz. Não, mas é que o... Olha a sacolinha da Roma ainda. O que acontece? O Van escondeu, velho. Por que escondeu essas coisas, velho? Olha só. Não, eu acho que ele ia levar para casa. Deixar aqui a sacolinha da Roma. Olha que bacana, hein, velho. Caramba, olha só. Tá aí a autografada. Deixa eu arrumar você, cara. Para o meu amigo Paulo, um abraço. Olha só, meu sócio. Mãe, deixa eu colocar aqui. Oi, Ed, vou fazer o seguinte. Vou te dar, depois, aquela camisa do Agua Santa que você me pediu para compensar, né? Essa camisa é bonita. Que tal, essa é a minha, ó. Não, eu vou fazer um quadro com essa camisa aqui, ó. Eu não fazia nada. Eu ia para a faculdade com ela. Valeu, Tanei. Tamo junto. Valeu, Tanei. Boa, nós. Obrigado. O Van estava escondendo a camisa ali. Ele não quer para levar o Van. Ele manda. Sacanagem, hein? Eu não soube de pedir esses presentes, não. Mas manda para o meu sócio depois o presente. Porque o Ed é muito meu amigo. Não é pressão, não, né? Não, sem pressão. Sem pressão nenhuma. Mas assim, eu vou ficar meio... Vou deixar de cantinho aqui guardado para o Ed também não puxar ela sem querer. Não tem nome ali, não, né? Obrigado pelo presente. Nada, fez. Pela oportunidade aqui. Não esqueça que o Van não... O Van, essa camisa está com o meu nome. Você vai levar assim, né? Ele faz... Mas o Van é parceiro. Você quer agradecer alguém, patrocinador, os amigos, mandar um abraço para a família? Não, já foi bacana, né? Só relembrando aqui, né? Que depois da Roma eu fiquei três anos no Perluja, né? Não deu tempo de falar, né? Na parte 2 você vai falar muito disso ainda. E... É isso. Mandar um abraço para a rapaziada da Brasilândia, né? Onde que eu cresci, né? Toda a minha infância, né? Legal. É o pessoal lá do Vasquinho, né? Do futebol do salão, onde a gente bate uma bola com a rapaziada lá também. Tem uns caras bons lá. Uns caras que jogam aí na Vars aí há muitos anos e... Legal, legal. E corre legal. Depois se você quiser também, meu sócio, quiser alguém do time vir aqui mostrar a camisa para a gente ceder o espaço, né? Legal. Porque a gente apoia muito o pessoal da Vars, futebol de futebol, futebol amador. Show, show. E é um time histórico lá, né? Da Vila Brasilândia, né? Um time que já tem bastante tempo já, né? O espanhol é o tiozão lá que toma conta, né? Que viu a gente crescer, né? Legal, legal. Então a gente tem um respeito muito grande por ele, pelo Lothar, né? Que são os dois mais experientes do grupo lá. Que carrega... Hoje em dia eles nem ficam mais na quadra, né? Porque já tem uma idade, eles ficam de fora e põem a molecada para lá. Legal, né? Para tomar conta, mas está bacana. Legal. Legal. Obrigado aí. Agradecer a sua assessoria também. É o Elton, como é o nome da sua esposa? Da Miris. E a Tamiris também que ajudou, né? E, pô, facilitou demais o Pô Tadei estar aqui hoje. Então tem que agradecer a assessoria também. A gente não falou muito... Na verdade, a gente não falou do Perugia ainda, porque realmente você está convidado para a gente fazer uma parte 2. Vamos falar do Perugia. E também falar do seu pós-carrega agora. Como é que está os empreendimentos. Ele que é dono de 22 empresas. Pô, não faz isso não, nego. Está sequestrando aí no Brasil. Você é doido, né? Todo podcast, todo programa que você for vai ter resenha, Tadei. Não sabe de dinheiro. É. Vai, viu? Você vai bombar ali o Instagram. Para vocês aí que moram o próximo aí do Tadei aí, ó. Pode mandar os currículos lá. As empresas ali estão contratando. Bincadeu, brincadeu. Tadei, meu irmão. Gostou do podcast? Show de bola. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aí da minha história, né? Porque às vezes o pessoal vê, ah, saiu do Palmeiras, foi para lá, é sorte. Mas ninguém sabe, né? Sim, sim. O que cada um passa, aquilo que a gente estava conversando, né? Os altos e baixos. É, aquilo que a gente estava conversando, né? Sim, sim, sim. No final, muita gente sobe para a cabeça, outras continuam com o pé no chão. E agradeço de coração mesmo por ter me dado essa oportunidade aí. Gostou da resenha? Ô! Resenha é o melhor de tudo. Cara, que legal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Da hora. Mais um episódio concluído com sucesso. Mais um com sucesso. Já é o 34? É, o 34, né? Depois vamos mandar a camisa da família Mauá para ele também, de presente. Legal também. Você tem uma importância muito grande na história do clube, né? Ser campeão, vestindo a camisa, estar ali, fazer gols marcantes, né? Dependente de não ter ficado, mas assim, a Sociedade Esportiva Palmeiras, você está ali na história do clube, cara. A gente, porque nós somos torcedores, né? E você também, a gente foi campeão recentemente, estamos numa fase muito boa, né? Mas é legal lembrar de atletas como você, que passou pelo clube. A gente já estourou o nosso horário no limite, mas tem autógrafos aí, né, Ed? Tem, bom. Camisas para assinar, então... O Ed trouxe até o livro do Palmeiras dele aqui, ó. Não, antes de autografar ali, para terminar, eu queria, falando da Varja, né? Assim como a maioria dos jogadores veio da Varja aí, é, o Adilson me mostrou essa camisa aqui. Legal. Porque é do pessoal do Camila lá, eles que estão completando hoje ou nessa sexta-feira, dia 27. Depende do dia que vai subir, né? É, depende do dia que vai subir. Alô, produção! É, eles estão completando 32 anos de idade, ó. Ó, que legal, hein? Ó, que bacana. Então, queria mandar um abraço aí, queria que o Paulo também mandasse um abraço, Tadei também um abraço aí. Jardim Camila. Jardim Camila. Ô, rapaziada. Satisfação. Um abração aí, rapaziada de Jardim Camila. É. Show de bola. E nesse sábado, dia 10, vai estar acontecendo a festa deles lá, que vai ter a presença do grupo Carica, né? Do grupo, não. Do Carica, que agora é solo, né? Ex-Grupa Sensação, né? É, ex-Sensação. Legal, legal. Ele que vai estar lá, então, todo mundo convidado aí. Avenida Manacá, número... Não lembro. Número... Número alguma coisa aí. Tá à vontade aí, Júlio. Número 152. Legal. Então, quem quiser adquirir seu ingresso aí, seu convite aí, procurar o Adilson, ou a presidência, ou qualquer diretor aí do Camila. Seguinte, o Ed vai mandar essa arte, esse fly no nosso grupo lá. Vou pedir pro pessoal da assessoria postar no meu sócio podcast, no Stories, pra divulgar. Legal. Falar no evento. Legal. Vamos fazer uma foto, se você autorizar, você segurando a camisa do time, que isso é legal. Lógico, você é doido. Eu sou da Varza, mas... Que legal, tamo junto. Então, vai ter o DJ Catatau e o DJ Natel. Legal, o DJ Natel, parceiro. Lá na festa do aniversário de 32 anos do Camila, nesse dia 10, a partir das 12 horas. Vou mandar um abraço pro time do Jardim Camila também. Todo mundo sabe que lá em Mauá, sou um dos padrinhos, talvez, assim, né? Lá do Belenense lá, que inclusive é o nosso time de coração lá. Mas é muito legal ver um time assim como o Jardim Camila, que vem crescendo na cidade. Um time que tá brigando por grandes títulos, né? Isso. Tá brigando ali. Então, assim, uma festa dessa não é qualquer um que faz. Então, Camila, tá de parabéns. Tá aqui o meu alô, tamo junto, o meu sócio. Manda a camisa pelo Ed, que a gente vai começar a pegar umas fotos, uns autógrafos pra ajudar. Porque a gente apoia a Varza. Eu gosto de gastar um tempo falando da Varza, cara, porque eu também gosto muito, sou suspeito. O amor que eu tenho, não preciso nem falar o Ed falar, mas o amor que eu tenho pelo Belenense, o carinho, assim, o respeito é muito grande. Show. Então, manda um abraço aí pro Belenense também. Rapaziada do Belenense, aquele abraço. Sorte aí na Varza. Vamos marcar um contra aí, Vasquinho. Já pensou? Esses caras aí e tal. É que a gente tá lá na Norte, é muito longe. Não, mas dá pra organizar um jogo de festa. O Belenense consegue chegar até lá no jogo de festa. Dá pra fazer um jogo de festa. O Camila também, ele chega lá. Então, abraço aí, Adilson. O Cris aí foi campeão em 95, né? Vou jogar no ar. Quem pegar, pegou. De repente, olha só o que eu vou falar. Eu tô me comprometendo, depois eu tenho que cumprir. Quem sabe, quem sabe, hein? Meu jogo em janeiro, amigos do Paulo Reale. A gente não usa o uniforme de dois times da Varza. O Belenense e mais um time. Olha aí. Talvez o Camila, talvez o Vasquinho. Olha que da hora. Porque a gente sempre usa o uniforme Belenense. Mas é legal usar de dois times pra também promover os outros times. É, exatamente. Legal? O Ed é o responsável que organiza. Beleza? Achei bacana, achei bacana. Tá bem, meu irmão? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo presente. Vou guardar com muito carinho, porque além de eu ser torcedor do futebol, do Palmeiras, do Belenense, eu tenho um carinho muito grande. Cicinho, esperava de você ver o dele presente, ó. Então... No Cicinho é do Real Madrid. Pô, eu tenho camisa dos caras que os caras nem sabem. Os caras me deram camisa, nem eles sabem. Nem imagina. Que legal. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Vamos marcar a parte 2. Esse autógrafo do seu também vai ficar eternizado lá na barbearia do Van, essa camisa top dele. É, aqui ó. Todo mundo que passa por aqui deixa seu autógrafo. Me perdoa antes que você fale. Gente, perdoa, mas esqueci a camisa da seleção da veneira. Eu não ia falar nada. Eu ia ficar quieto, meu senhor. Mas vamos arrumar um jeito de depois o Tadei assinar, né? Que não pode, que tá voltando, cara. Sabe quando o cara fala assim, cavou uma falta? Ele cavou pra te trombar. Ele é fã, velho. Torcedor. Você armou isso aí, né, meu senhor? É. E aqui, como o Tadei é palmeirense, né? E... A gente tem esse livro aqui cedido pelo nosso vice-presidente. O Tarso. O Tarso Gouveia, que passou por aqui, ó. Deixou sua dedicatória. Começar a pegar os autógrafos agora, né? Então, é. Como o Tadei também passou pelo Palmeiras. Jogou junto comigo lá em 2000. Ele vai deixar seu autógrafo aí também. Se você quiser escolher qualquer canto aí. E acho que na página 183, na página 183, tá lá o Palmeiras campeão em 2000. Então, acho que seria, né? Caso você queira também. É. Aí, ó. Aqui fala um pouco da história de 2000, né? De... Ah, meu irmão. Você tá aí, cara. É... É 183 na página? É, então. É nessa aqui, ó. Mas faltou... Eu procurei lá. Não tem a foto do time campeão. Eu não tenho. Ou eu tive preguiça de ir procurar. Tem muito mais. Ó, Tadei, ó. Olha só o que o Ed tá fazendo. A camisa da CBF, da seleção, era só pra ficar na mesa. Hoje ela tá avaliada nos 20 mil, cheio de autógrafos. Cheio de autógrafos. Esse livro já tem uma importância muito grande pra gente. Com o seu autógrafo e com os outros que vão vir aqui... Agora, filho. Itens de museu, hein? Colecionador. É, agora já... Por aqui, ó. Do lado do Papa. Aí, ó. Do lado do Papa. Vai vendo, ó. Moral, hein? Então, aí, ó. Vou assinar aqui, ó. Pode pôr um abraço pro Ed aí. ED. É. Pro Ed, Ed. Ed. Pode pôr o meu sócio também, né? É, meu sócio é o Ed. Aí, ó. Agora, Tadei autografando o meu livro que eu ganhei do vice-presidente do Palmeiras. Ele quer deixar registrado só pra eu não pedir esse livro depois. Tá bom, meu. É porque ele tá querendo a camisa, né? Tá, mas a camisa ali... Vamos negociar. É. Não, mas eu vou encontrar o Tadei de novo. Vou levar meu livro também, vou autografar. Aí, Tadei. Já leva a camisa, que ele tem que autografar a camisa da seleção. Valeu. Vai ter que vir pagar o almoço, né? Isso aí, Tadei. Muito obrigado aí. Ótimo. Dá hora. Deixa eu tirar uma foto sua aqui? Peraí, a gente vai aproveitar aqui. Não quer só encerrar o podcast primeiro, mas... Vai estar no vídeo, mas... Aí, ó. Que legal. O vídeo é corso, sim, velho. Aí, sim. Tadei, pra encerrar, meu irmão. Manda um abraço aí pra torcida palmeirense aí. Falar do seu carinho, né? Pelo clube. Ô, rapaz, de vez em quando eles me encontram lá na arquibancada. Porque eu sou torcedor, né? Não vai mudar, né? Não vai mudar isso, né? Eu venho dessa origem aí. Primeiro eu sou torcedor e depois eu virei jogador. Então, torcedor sempre. Um grande abraço. Família Palmeiras. Satisfação imensa. Tá podendo falar aqui um pouco da minha história. Legal. Pra quem não conhecia ainda, né? Porque muitos não conheciam. Sim, sim. Agradeço a oportunidade aí. Nós que agradecemos. Foi show de bola. Família Palmeiras, um abraço. Mais um ano aí de muitos títulos, né? Amém. Se você quiser. E quem vem atrás, que reze. Porque o Palmeiras tá voando. Tá embalado. Já manda um abraço aqui também, ó. Família Mauari. Família Mauari. Um abraço. Um abraço. Satisfação. Tadei, ex-Palmeiras. Ex-Roma. Valeu, Tadei. Obrigado. E meu sócio podcast. Meu sócio podcast. Meu sócio podcast. Obrigado pela oportunidade. É nóis. Valeu. Valeu. Meu sócio. Oi. Mais uma pra gente. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Tadei. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado também pela presença da hora. Você que deu muita atenção pra gente desde o início aí, cara. E é legal. A gente sempre fala aqui, né? Pra gente é gratificante. Independente de você nunca ter acompanhado o podcast. Ou você só viu ali por cima e tal. Mas você fala, não, eu vou, cara. Eu quero ser entrevistado por vocês também. É legal porque isso valoriza o nosso trabalho, né? Exatamente, cara. Tamo com o passe valorizado. É, agora deu um maior, né? É chegar os convites aí mais top pra nós aí. SBT, RedeTV, Record, Gazeta, Boa. Alô, Cicinho! Alô, Cicinho! Família, você já sabe. A Rezinha aqui é diferente. Tamo junto. Chama, filho! Obrigado, família. Chama!